Bom dia a todos e todas, vamos iniciar o nosso seminário, seminário Diálogos e Respostas sobre Discriminação contra LGBTIs nos Campos do Trabalho e Educação, Construindo Ambientes e Seguros. A iniciativa desse seminário está prevista no projeto Conexão Rio, Empregabilidade e Cidadania Plena para Pessoas LGBTI. A Aliança Nacional LGBT é a realizadora desse projeto, que está sendo executado junto com o governo federal, a partir do convênio com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. O evento de hoje a gente conta com a parceria local com o governo estadual do Rio de Janeiro, através do programa estadual Rio sem LGBTIfobia, em parcerias com todos os equipamentos, com todos os centros de cidadania LGBTI do Estado. Obrigado. Agora vamos realizar a abertura oficial e eu gostaria de convidar para a composição da mesa o senhor Cláudio Nascimento, que é presidente do Grupo Arco-Íris, vice-presidente do Grupo Arco-Íris, diretor de políticas públicas da Aliança Nacional LGBTI. gostaria de convidar também o Hernani Alexandre Pereira, que é superintendente de políticas públicas LGBTI da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e coordenador do programa Rio sem LGBTfobia, gostaria de convidar também para compor a mesa a Maria Eduarda Aguiar, que é advogada, presidenta do Grupo Pela Vida e presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTI+, do Estado do Rio de Janeiro. Ainda gostaria de convidar a Patrícia Esteves, diretora do Albergue Mais Tempo LGBTI, vice-presidente do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT e diretora nacional de lésbicas da Aliança Nacional LGBTI. Gostaria ainda de convidar o seu Júlio Moreira, que é diretor sociocultural do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT e coordenador de mobilização comunitária do projeto Emprep da Fiocruz. Gostaria de convidar o senhor Rogério de Ganzela, que é coordenador do projeto Conexão Rio. Agora eu passo a palavra para o Cláudio, que vai fazer a mediação da mesa, para que a gente inicie o painel inicial. Obrigada. Alô? Me ouvem? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês nesta manhã. O seminário Empregabilidade e Cidadania LGBT, que tem como foco a discussão da inclusão educacional e da empregabilidade, como Paula falou, ele está conectado a um conjunto de estratégias que a Aliança Nacional LGBTI vem estruturando no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Nós estamos realizando esse projeto Conexão em alguns estados brasileiros, para, primeiro, ter um diagnóstico mais real da situação da comunidade LGBTI com enfoque nas pessoas trans. E, segundo, pensar também, junto com a gestão pública, que tipo de diretrizes, ações concretas que podem ser produzidas, realizadas, para enfrentar esse apagão nas políticas públicas para o mundo do trabalho e para a educação. Se a gente avançou em algumas temáticas no campo das políticas públicas no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, na área da rede de proteção aos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, a gente ainda tem um fosso muito grande quando se fala em educação e trabalho. Não existe, efetivamente, uma política pública estruturada, institucionalizada, no âmbito da área do trabalho e da área de educação, que possa, efetivamente, a gente dizer que a educação e que o mundo do trabalho é um espaço para chamar de seu, ou um espaço para chamar de nosso, que sempre foi a chamada que o programa Rio sem LGBTIfobia construiu, lá em 2007, quando iniciou, que queria construir um conjunto de ações que pudesse fazer com que a comunidade se visse, se enxergasse nos espaços públicos para o reconhecimento dos seus direitos. Nesse sentido, então, eu quero aqui cumprimentar a nossa presidenta do Conselho Estadual dos Direitos LGBT, Maria Eduarda, que tem... Eu também sou integrante do Conselho, que temos, Maria Eduarda, um desafio muito grande, que é também, a partir do que a sociedade civil traz de demanda, poder instrumentalizar essas demandas como articulação em ad vox, em incidência política, para que as secretarias e o Hernani e o governo como um todo efetivamente consigam encaminhar pautas nesse sentido. Quero dizer também que nós, da Aliança Nacional de LGBTI, temos tido, ao longo desses cinco, seis anos, uma preocupação de que é necessário, além do diagnóstico, a gente ter propostas para lidar com os diversos desafios que nós temos. Então, nesse sentido, a gente não tem nenhum tipo de resistência de falar com o governo, seja qual governo que for, porque, se foi eleito, não tem jeito. A sociedade elege. E nós, que trabalhamos na relação com a política pública, a gente não pode escolher interlocutor. Interlocutor não se escolhe, interlocutora não se escolhe. Já está ali, ou a gente conversa, dialoga, cobra, reivindica, ou então vai ficar um diapasão, um apagão da relação naquela questão. Falo isso porque tem algumas compreensões equivocadas do que seja o trabalho de militância e de ativismo, que, às vezes, as pessoas confundem o ativismo com uma ideia de um extremismo que não pode dialogar com a gestão pública e com os setores diversos da sociedade. Nesse sentido, a gente considera extremamente frágil esse tipo de coisa, porque, no final, não produz absolutamente nada. A gente fica na marcação de posição e, no final, a comunidade, especialmente as mais em situação de vulnerabilidade, fica sem qualquer resposta para a melhoria da sua qualidade de vida. Então, parece bonitinho, no primeiro momento, a coisa extremista de que não fala com ninguém, mas, no final, isso só atrapalha mais ainda para aqueles que têm mais vulnerabilidade social. Eu, que sou um cara de classe média baixa, mas sou de classe média, depois, saio daqui e vou para a minha casinha, como vários outros, mas a maioria das pessoas que precisam, não. Então, portanto, a gente tem que pensar e ter responsabilidade política em cima daqueles e daquelas que precisam, e não sobre, efetivamente, só o pensamento ideológico que eu tenho. Falo isso para dizer, então, que hoje a gente tem... Quem está aqui sabe as contradições com o governador Cláudio Castro em relação a diversos temas no Rio de Janeiro, mas, em relação ao tema LGBTI+, a gente não pode deixar de reconhecer que passou governo, sai governo, e a gente conseguiu consolidar um olhar sobre o programa Estado ao Rio sem LGBTfobia, independentemente dos governos que entram, que chegam. Isso quero dizer que foi sempre maravilhoso? Não. Mas o que dá uma demonstração é que a gente conseguiu construir uma política pública que é perene e que tem condições de atravessar os governos que passam, porque a sociedade civil acumulou politicamente um conjunto de forças que fez com que esse programa tivesse essa capacidade. Não é simplesmente por causa dos governos, é especialmente pela ramificação social, a capilaridade social que foi construída em volta desse programa. Então, acho que dizer que o programa Rio sem LGBTfobia é um patrimônio da nossa comunidade e que nós temos que vê-lo assim. E, claro, sempre pensando numa perspectiva de melhorar, de avançar. E, nesse sentido, Hernani, eu já quero colocar logo para você, a gente vai ter essa conversa ao longo do dia e a gente quer contar com a tua presença ao longo do dia, porque acho que é a primeira vez que a gente consegue fazer um seminário grandioso discutindo empregabilidade e educação para a comunidade LGBT. Então, a gente conta com você ao longo dessas mesas que vão ter e, especialmente, na mesa que eu, você e algumas outras pessoas estaremos, ao final, debatendo os próximos passos. A partir do que a mesa que vai discutir educação e a mesa que vai discutir trabalho, um diagnóstico e um prognóstico, o que nós, como lideranças, você, como gestor, Maria Eduarda, como conselheira-presidenta do Conselho Estadual, coordenadores e coordenadoras dos centros LGBTs que estão aqui, podem fazer para construir, não é, Patrícia? Isso é uma preocupação nossa, podem fazer para construir uma agenda positiva, assertiva e inclusiva da comunidade LGBT e mais, com foco nas pessoas trans, na educação e no mundo do trabalho. Na educação, tentaram interditar o debate com o velho discurso do passado de kit gay e da tal da ideologia de gênero. Não vamos cair nessa disfarçatez, nessa farsa e não podemos deixar com que a comunidade LGBT fique sem assistência nesse campo por uma farsa construída por setores conservadores, fascistas, que impedem a discussão de uma educação inclusiva, de uma educação para todas as pessoas. Então, precisamos resgatar o lugar da educação como lugar transformador e como lugar de empoderamento cidadão de todas as pessoas. No campo do trabalho, nós temos também uma dificuldade imensa, porque nós não temos nenhum desenho específico sobre a questão LGBT, políticas de empregabilidade, políticas de enfrentamento à discriminação no mundo do trabalho, políticas de geração de oportunidades para as pessoas LGBTs no sistema de emprego e nas próprias políticas que a Secretaria de Trabalho, que o governo do Estado também produz. Um primeiro desafio aqui que eu queria jogar para você, que não é agora, mas para a gente debater ao longo do tempo, é que nós temos várias empresas terceirizadas no governo do Estado que contratam o tempo inteiro. nós precisamos abrir um diálogo com o governo do Estado para que se tenha uma linha de inclusão da comunidade LGBT+, especialmente pessoas trans, nessas empresas terceirizadas que contratam o tempo inteiro a comunidade LGBT e não existe uma política específica de inclusão. Nesse sentido, eu queria dizer que há mais de 15 anos se debate com a Secretaria do Trabalho alguma política e nada acontece. Então, o meu papel aqui como dirigente nacional e como dirigente estadual também é para ficar adorando a pílula. Então, no caso da área de trabalho, é a pior resposta que existe ou a não resposta há quase 20 anos da área do mundo do trabalho. Então, precisamos reunir esforços, priorizar esforços para que efetivamente a área do trabalho possa assumir a tua responsabilidade nesse jogo. Nesse jogo, não. Nessa ação. Porque jogo parece que a gente está aqui brincando com a vida das pessoas, mas nessa articulação. E a educação é que avançou muito nos primeiros anos do programa Rio sem LGBT e Fobia. Depois foi interditada esse debate com o discurso da ideologia de gênero. E nós precisamos resgatar esse lugar da inclusão da comunidade LGBT no campo da educação. Então, eram as palavras iniciais para poder dizer que se de um lado a gente comemora e celebra esse grande seminário, que a gente também agradece ao programa Rio sem LGBT e Fobia, aqui representado pelo nosso coordenador, que é um amor, que a gente tem o maior carinho e reconhecimento. Por outro, a gente precisa também apontar quais são os problemas e quais são as necessidades que a gente precisa ver nesse ano, tendo uma construção de uma resposta consistente. O programa Rio sem LGBT e Fobia, governo do Estado, ganhou o prêmio de primeiro colocado no nível nacional do programa Atena, que é o programa que é o programa nacional que fez um balanço das políticas públicas no Brasil, tanto analisando as políticas matriciais como conselho, coordenadoria LGBT, que é, no caso, aqui, superintendência, como como meu Deus, plano, programa, que é o programa Rio sem LGBT e Fobia, as políticas setoriais, mas eu falei para o Hernani, falei para a secretária Rosângela e falei para a subsecretária Aline Forasteiro, então não há nenhum segredo que eu vou falar aqui, o programa foi o primeiro colocado, mas não gabaritou, ou seja, a gente ainda tem desafios, era a nota máxima seria 5, ganhou 4,4, uma boa pontuação, porém, esses 6 décimos traz para a gente uma série de questões, uma delas é a questão das políticas setoriais e outras a questão da institucionalização das políticas públicas como um todo, então, é para dizer que nós temos que celebrar de um outro lado e do outro a gente sempre pensar nos desafios que a gente ainda tem para fazer com que a cidadania LGBT em nosso Estado efetivamente avance cada vez mais para incluir mais pessoas, principalmente as situações de vulnerabilidade. Queria chamar aqui para estar conosco na mesa Carlos Mink, deputado estadual, nosso querido amigo que está com a gente nessa batalha há quase três décadas, quase não, três décadas de atuação no Legislativo em defesa da pauta LGBT, todas as leis estaduais que conseguimos aprovar e que tem sido referência para o Brasil inteiro, é esse senhor, esse amigo que tem sido um parceiro civil meu e da causa há muitas décadas e que a gente precisa reconhecer. Ele está na CCJ, deu uma fugidinha aqui para a reunião, então eu vou até quebrar o protocolo com vocês que estão aqui, porque o Mink vai falar e vai ter que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça da LERJ, mas só o fato de ele estar aqui já mostra o prestígio também da nossa pauta. Está aqui o nosso vereador William Carvalho, que eu acho que ele tem que estar aqui na mesa nessa primeira saudação, vem para cá, um vereador assumidamente gay, negro, de uma cidade do interior, Coatis, com quase 13 mil habitantes, uma das menores cidades do Estado, e que está lá batendo tambor, defendendo a pauta LGBTI e de direitos humanos naquela cidade. Então, seja bem-vindo também. Mink, a palavra é sua. Bom dia a todas, todos, todos, bom dia à mesa, todos os amigos, companheiros, de tanto tempo. Como disse o Cláudio, eu estou aqui na CCJ, lutando aqui para evitar os retrocessos. Tem épocas que a gente avança mais, tem épocas que a gente tem que impedir que isso ande para trás. Então, eu queria saudar esse seminário, tanta gente, convocação, parabéns, vocês, que se empenharam aqui, como sempre, e avançando na pauta. Eu me lembro, o Cláudio falou de muitos anos atrás, a nossa pauta era basicamente defensiva, contra a agressão, contra a violência. Eu me lembro das primeiras leis que a gente fez, punindo os estabelecimentos que agrediam. Na época, a gente criou o DISC. Defesa homossexual. Na época, nem tinha essa LGBTfobia. Bom, então, a gente atuava muito contra a violência, a discriminação, etc. E agora, já de alguns anos para cá, e agora mais recentemente, a gente tem avançado. Por exemplo, eu me lembro, na mais recente, eu não digo a última, que sempre haverá outras, na mais recente parada que a gente fez lá em Copacabana, e eu estou lá em todas, desde as primeiras que tinham 2 mil pessoas até as mais recentes com 800, 900 mil pessoas. Uma alegria. Um carnaval da cidadania, a população desfilando sobre as cores do arco-íris, pedindo respeito, igualdade, dignidade. Muito bom. Nessa parada mais recente, uma das pautas foi que se criasse no governo federal uma secretaria nacional de políticas públicas LGBT. eu me comprometi, na minha fala, a lutar por isso. Eu participei do grupo de transição do governo Lula, defendi, obviamente não fui o único, fui um dos que reverberou isso, e com felicidade a gente viu que essa pauta foi aceita, foi incorporada, e nós temos agora, pela primeira vez, uma secretaria nacional de políticas públicas LGBTIQIA+. Então, esse seminário de vocês, eu me lembro, Cláudio Nascimento, nós fizemos, uma das audiências públicas, ano passado, já tinha essa pauta da questão da empregabilidade, da educação, se não me engano, na saúde também. E eu acho isso muito importante, porque a questão não é só não levar pancada, não ser xingado, a questão é a igualdade, no acesso ao emprego, no acesso à saúde, no acesso à educação, isso que a gente quer, a gente quer cidadania plena, não ser xingado ou agredido, é sair do escravismo colonial, é sair da inquisição, dos campos de concentração, do Triângulo Rosa, no peito. Agora, a gente quer mais, a gente quer acesso pleno à educação, à saúde, ao emprego. E isso falar é fácil, a outra coisa é trazer o governo do Estado, trazer as empresas, trazer os ativistas, trazer pessoas que batalham há anos nisso, e ver quais são os caminhos para que essas pautas de cidadania LGBTQIA+, plena, sejam realmente atendidas. Então, a gente faz leis, mas a gente sabe que fazer lei é um ponto. Quisera eu que, por lei, a gente acabasse com racismo, com machismo, não é. A lei é importante? É. É um instrumento. Mas tem uma batalha cultural. A gente tem que ganhar corações e mentes, tem que ganhar os espaços, ter apoios no governo, na sociedade, nos artistas, nos educadores, nas secretarias de trabalho e de educação, nas empresas que criam políticas de diversidade, políticas de inclusão. Então, vocês estão de parabéns, que sejam muito bem sucedidos. eu, aqui, não vou poder ficar. Opa! Eu não vou poder ficar, mas eu quero desde já. Olá, tudo bem? Estava falando bem de vocês pelas costas aqui, dizendo que é fundamental ter as secretarias de governo, da prefeitura, do Estado, parceiras nisso, senão nós ficamos falando para nós mesmos. Aí é mole, não é? Então, a gente tem que ter esses apoios institucionais, que bom que estamos irmanados nessa questão. Então, tem questões que são transversais. Eu sou um deputado de esquerda, sou da oposição, mas sempre dialoguei com os governos. E, quando tem uma pauta comum, a gente tem que avançar nessa pauta comum e, quando há avanços, a gente tem que reconhecer, Duda, reconhecer que há um avanço. A gente está agora trabalhando para derrubar aquele veto, garantir o passe social, ampliado para as pessoas que vivem com HIV e as pessoas que têm a questão de problemas da saúde mental. E eu estou avançando nessa pauta com o nosso secretário estadual de saúde, doutor Luizinho, para ver se a gente consegue derrubar aquele veto. Então, é isso. Temos que dialogar, reconhecer. Cada um tem a sua posição ideológica, mas essa pauta é uma pauta cidadã e a gente tem que trabalhar junto. Então, parabéns a vocês todos. Eu quero, desde já, me comprometer o nosso mandato, as frentes que a gente participa, o que for decidido aqui, a gente vai levar adiante. Vamos batalhar, vamos trabalhar para ir cimentando cada passo na direção da cidadania plena. Sem emprego, sem saúde, as pessoas podem dizer que respeitam, mas vai ser uma mentira. Você respeita quando garante o direito igual. Quando tem as pessoas empregadas, independente da sua sexualidade, independente da sua raça, da sua cor, da sua religião, isso não é óbvio. A herança desse escravismo, desse machismo, é terrível. Veja a polícia, como é que ela faz. Quem são os presos de sempre? São os pretos pobres. Então, não adianta dizer que está na lei, você tem que brigar para fazer cumprir. Por isso que há tantos anos eu estou na comissão do cumprimento. Sei que muito mais difícil, secretária, do que fazer uma lei é fazer a lei ser cumprida. O que vocês estão fazendo aqui é histórico, é criar mecanismos para as leis da igualdade sejam efetivamente respeitadas. Parabéns. Saudações eco-libertárias, bom trabalho a todos vocês. Sim. Vou chamar aqui também, tem cadeirinha já. pode ser cumprimento. É? Pode. Não. Tá. Tá. Tem os projetos da CCJ. Tá. Então, olha, o Mink já assumiu aqui o compromisso que os resultados dos debates desse seminário podem se tornar projetos de leis. Não é, Mink? É isso? Você já assumiu o compromisso aqui que os resultados desse debate podem se tornar em projetos de leis a serem apresentados aqui na Assembleia Legislativa. ou ações também do cumpra-se das leis. Então, obrigado, Mink. Bom trabalho. Vou chamar aqui para compor a mesa a subsecretária de Direitos Humanos, Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, Aline Forasteiro, para estar aqui conosco. Por favor, Aline. chamar também aqui, tem outra cadeira? Tem. O querido Carlos Tufson, da Coordenação Executiva da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, um amigo de longas datas também. Seja bem-vindo. E está... Não tem mais uma cadeirinha, não? Tem. Eu queria chamar também representantes da UERJ, do programa da UERJ, que acompanha as pautas LGBT, que acompanha o programa Rio Sem LGBT e Fobia, que é a Vanessa Leite para estar aqui com a gente também. Acho que é muito importante. Viu que eu não sou bobo nem nada? Está vendo? Ó, viu? Gente, a gente agora... Eu primeiro tinha a tarefa de fazer uma introduzida da parte da política pública. A gente começou 10h40, então, 10h45. Então, estamos bem atrasados na programação. Nós vamos garantir que todo mundo da mesa fale, mas pedir para que todo mundo seja resumido na sua fala. Para garantir que todo mundo fale e para vocês entenderem a dinâmica de hoje, logo depois da mesa, tem um primeiro debate sobre os dados preliminares da pesquisa que nós estamos produzindo, que é sobre educação e empregabilidade, então, para que a gente entenda que tem uma dinâmica, que aqui não é um painel, é só uma mesa de abertura. Então, vou passar primeiro para o Júlio Moreira, que é do Conselho Estadual LGBT também, diretor do Grupo Arco-Íris, para fazer uma fala de saudação. Oi, oi. Gente, bom dia a todas as pessoas presentes. Um prazer aqui estar com companheiros e companheiras e companheiras de longa data. Quanto é importante esse seminário para discutir questões cruciais para a nossa comunidade, como a educação e a questão do trabalho e renda. O Mink trouxe algumas questões pontuais, mas hoje, além de estar no Grupo Arco-Íris, eu também estou à frente da parte da mobilização comunitária do projeto ImprepCab da Fiocruz, do INE, e trazer aqui a pauta para a gente. É muito importante discutir a questão da educação sexual dentro das escolas, que acho que é uma pauta que a gente tem que estar debatendo aqui. A importância de a gente trabalhar a questão da prevenção contra os STs. A epidemia da HIV AIDS é uma epidemia hoje que está sendo silenciada, esquecida, e ela está muito forte, atingindo principalmente a população jovem, e população de gays, outros homens que fazem sexo com homens, travestis, pessoas não binárias. E a gente precisa trabalhar juntos para poder realmente fazer com que as pessoas tenham conhecimento sobre prevenção. Então, essa é uma pauta que acho que a gente tem que debater hoje. Trazer também a questão do trabalho e renda, como o Claudio pontuou, e o Mink também levantou, que ainda existe todo um hiato para a gente conseguir fazer com que a nossa população, de fato, consiga acessar o mercado de trabalho, principalmente pessoas trans. Entender que também pessoas que vivem com HIV AIDS ainda continuam tendo preconceito de acesso. Inclusive, a questão do Vale Social, como o Mink trouxe, é uma questão muito importante para a gente estar debatendo aqui, porque, se as pessoas não têm direito à mobilidade urbana, a gente não consegue também garantir esse acesso a uma entrevista de emprego e a própria questão da pessoa poder trabalhar. Então, acho que são questões que a gente precisa levantar e precisa debater. Então, bom seminário a todos e todas. Não vou me alongar mais. Deixo aqui a mesa também à vontade para falar. Obrigado. Obrigado, Júlio. Passar também agora aqui, pedindo sempre para todo mundo ser telegráfico, como o Júlio foi, Patrícia Esteves, coordenadora estadual da Aliança Nacional de IBTI. A gente está presença aqui também de Almir França, querido Almir, militante também da causa, do Grupo Arco-Íris, da Escola de Divines, que daqui a pouco também está na mesa com a gente batendo um papo sobre educação. Negri Venturi também lá do grupo, grande artista também está aqui. Patrícia. Bom dia a todas as pessoas presentes. A gente está representando a Aliança Nacional, que é quem está construindo esse projeto, o Conexão Brasil 2, discutindo dois eixos fundamentais relacionados à educação e ao trabalho. E também estamos aqui na condição de diretora do Albergue Mais Tempo, que é um equipamento que implementa a primeira política nacional de abrigamento de pessoas LGBTI+, em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social. Essas questões se convergem, e quando a gente pensa em educação, a gente precisa pensar numa educação plural, diversa, inclusiva, que garanta efetivamente o acesso às pessoas LGBTI, mas que mais que isso a gente pense na garantia da permanência. Com a garantia de direitos civis, hoje a gente consegue acessar a educação, sim, consegue acessar o mercado de trabalho, sim. Então, hoje eu proponho que, nesse seminário, a gente discuta critérios e ações que garantam permanência dessas pessoas nesse espaço. que a gente tenha mercado de trabalho, que ofertem vagas de emprego, mas que, acima de tudo, seja um ambiente inclusivo e um ambiente acolhedor, que promova o respeito e a permanência dessas pessoas nesse espaço. A Aliança Nacional é uma entidade pluripartidária e que tem desenvolvido trabalhos focados no advocacy, na construção de política pública, para que a gente consiga garantir cada vez mais implementação de política pública para a população LGBTI a nível nacional. E eu não poderia finalizar a minha fala, porque é muito feliz, hoje, para mim, estar aqui compondo essa mesa, compondo esse seminário, mas a gente não constrói nada sozinho nessa vida. E eu costumo dizer às pessoas que estão no espaço do albergue LGBTI+, que elas se apropiem dos espaços, que se ocupem os territórios, porque a gente tem direito de ocupar, de estar e de exercer a nossa cidadania em qualquer espaço. Então, eu queria pedir à minha equipe e às pessoas do abrigo que estão aqui que ficassem de pé, porque essas pessoas estão hoje aqui ocupando esse espaço. Educação, trabalho, inclusão e garantia de cidadania às pessoas LGBTI+. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Passar agora para a nossa querida Vanessa Leite, ponto focal do programa Rio Sem LGBTIfobia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma pensadora, uma estudiosa da temática há mais de 25 anos na UERJ e uma grande colaboradora da comunidade. Eu conheço a Vanessa ainda antes de UERJ, ainda antes dessa parte de estudos acadêmicos. Ela era do coletivo Gregório Bizerra, que era um grupo político, Carlos Tufson. Lá, a gente jovenzinha, ela também. Década de 80. Hoje comeu 52 anos, então tem mais de 30 anos essa história. Vanessa. Obrigada, Cláudio, por essas boas lembranças. Como dizem nossas parceiras, nossos passos vêm de longe. Então, que bom que a gente está aqui reunido hoje. só agradecer, estar aqui com vocês compartilhando essa mesa, e saudar o Arco-Íris, a Aliança Nacional e o conjunto de organizações que estão promovendo o seminário. Saudar todas as pessoas que estão aqui, ativistas, profissionais, gestores, pessoas que cotidianamente têm dedicado suas vidas à construção da política LGBT no Estado, LGBT e mais no Estado, mas também a construção de uma vida melhor para cada pessoa da nossa comunidade. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Eu estou representando aqui uma equipe do Núcleo ERG, que tem acompanhado, desde a implantação, Cláudio, a gente lá atrás, no iniciozinho do endoprograma Rio Sem Homofobia, estávamos juntas nessa implantação, e retomamos agora esse trabalho mais próximo do programa. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem tido, acho que, um papel interessante como universidade, ocupando esse lugar de compromisso social da universidade. A produção do conhecimento se faz em todos os lugares, não só na universidade, e todo o conhecimento produzido cotidianamente nos espaços de atendimento precisam ser valorizados, e essa troca é fundamental. e a gente tem buscado construir o fortalecimento desses diálogos e, a partir do fortalecimento desses diálogos, o aprendizado conjunto e a construção, então, do avanço das políticas no Estado do Rio de Janeiro. Então, é um grande prazer estar aqui, que a gente possa, ao pensar a educação e trabalho, pensar globalmente como a gente caminha na afirmação dos direitos da população LGBT e mais no Estado e no nosso país, nesse momento que a gente respira novos ares. Então, que bom que a gente está aqui reunidos. Obrigada e um bom dia de trabalho para nós. Obrigado, Vanessa. Registrar a presença aqui também de dois militantes importantes da luta transmasculina do movimento. Três, na verdade, estão aqui. Jordan Lessa, os mais velhos, então, tem que falar primeiro. Está aí, não é? Bem-vindo. Nosso querido Gabi Van, que é da Liga Transmasculina, João W. Neri, que, na próxima mesa, vai estar com a gente debatendo a questão de educação. Também do nosso querido Tel Silveira, que é coordenador do Centro da Baixada Litorânea. Cadê, Tel? Cadê, levanta. Cadê, Tel? O Tel estava já rindo para mim, dando um oizinho. Saiu, não é? Também fazer referência aqui à integrante da coordenação do Museu Movimento LGBTI Rio, com a querida Silvia Eleni, que está aqui, que é lá do Grupo Arco-Íris, Daniel também da equipe do museu. A gente, anteontem, teve uma assembleia extraordinária de aprovação do plano museológico do primeiro museu do Movimento LGBTI brasileiro, que vai ser na sede do Arco-Íris, no segundo andar. E a gente teve a honra de produzir, então, como se fosse o estatuto da memória, de como essa memória vai ser cuidada ao longo do tempo. E eu queria agradecer muito à equipe da Museologia Experimental da Unirio, que está conosco nesse trabalho e que a gente vai fazer algo histórico. Acho que é muito importante. Cadócio também, que é do grupo, que está aqui, um grande militante. E eu vou registrando as presenças. Tem a nossa querida Laysa Jota, da militância também de São Pedro, da aldeia, que a gente tem o maior carinho e respeito. E vamos falando. Bom, fazer aqui, então, primeiro agradecer a presença do Carlos Tufson, da Prefeitura do Rio de Janeiro, junto com a Patrícia, tem dois representantes da Prefeitura aqui, sentada nessa mesa, para também sua saudação. E dizer, Tufson, Patrícia, e também os coordenadores do Centro LGBT da Capital, que nós vamos ter esse encontro no formato do encontro da capital. Porque estão acontecendo os encontros regionais, estão acontecendo os encontros regionais, já aconteceram em quatro regiões do Estado, todos muito representativos, discutindo também a empregabilidade no âmbito local, porque esse é um pouco pensar a estratégia no âmbito estadual. e a gente está indo também para as cidades dialogando o que pode se produzir de estratégia local. Então, vai ter um encontro da capital, que eu não me lembro agora a data, mas é em maio, e onde vai ser construído em parceria com a SEDES, com a CPA4, com as secretarias municipais e com os centros LGBTs da capital e o programa. Então, não acabou aqui nesse seminário, vai ter muito mais. Tufson, a palavra é sua. Oi. Bom dia a todas as pessoas. Nessa sexta-feira que está mudando o tempo aqui no Rio de Janeiro, vindo um tempinho mais chuvoso. Primeiro, parabéns. Eu queria cumprimentar todos a mesa e todos da plateia. Eu acho que é sempre que está importante a gente estar falando sobre empregabilidade. E eu estava pensando, enquanto eu via falar os colegas, como a gente já fala há tanto tempo. Quando a gente reformou o projeto Damas em 2011, quer dizer, 12 anos atrás, já era para inserção de travestis e transexuais no mercado formal de trabalho. E o que eu noto hoje em dia com a experiência desse período e agora, até com a transformação um pouco do projeto para atrair os homens trans e as pessoas não binárias, como é difícil a gente, essa inserção no mercado formal de trabalho apenas por sermos diferentes. É uma coisa... A gente demora, às vezes, seis meses para poder dialogar com uma empresa para ter essa inserção, essa troca de LGBTs contratarem. Nunca a gente peça que vocês, olha, contrata porque é LGBT, mas não deixe de contratar porque a pessoa é eficiente e é LGBT. Eu não quero que assim, olha, contrata por assistencialismo, não, contrata porque é bom e nós somos bons, eu acredito nisso. Essa é uma grande diferença. Mas, depois, depois de seis meses de lidar com uma empresa, você fica, termina que a pessoa, pelo preconceito, fica dois meses na empresa e sai. Então, a gente está apostando muito também no empreendedorismo, viu, Carlos? O Cláudio, que é uma... Eu te chamar de Carlos é ótimo. Que eu acho que é uma grande saída para, especialmente, a população trans. A gente tem trabalhado muito, tem feito feiras, vamos fazer agora uma outra, vou aqui anunciar por antecipação, vamos fazer um segundo mercado do mundo trans para poder que pessoas, empresas de pessoas trans possam mostrar o seu trabalho e, com isso, dar emprego também a outras pessoas trans. Quer dizer, a gente está... É importante a gente pensar num seminário como esse em diversas formas da empregabilidade, porque o preconceito ele é uma questão cultural, a gente não vai acabar com ele com uma canetada, só que a gente não tem tempo para esperar o preconceito acabar para podermos ser felizes e exercermos a nossa Constituição, porque saúde, educação, emprego, são direitos constitucionais e nós somos nada além de cidadãos. Nós não queremos nem direitos especiais, mas também não queremos nenhum direito a menos do que todo cidadão brasileiro tem. Um bom dia para vocês, um ótimo trabalho e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado. Claudio. Obrigado, Tufso. Eu queria lembrar aqui também, Tufso, ano passado, o importante projeto que você fez em parceria com a Secretaria de Educação, lá no Creja, garantindo a inclusão das pessoas, inclusive várias pessoas lá do abrigo, puderam participar do projeto da Mais. Então, assim... Estão fazendo, estão tentando agora dialogar, até eu ia pegar o Mink aqui, mas ele fugiu antes, para fazer o médio, para fazer o ensino médio. Isso, então, assim, fundamental essas ações e eu estou querendo reforçar, porque a gente precisa construir isso dentro do município, precisa construir isso dentro do Estado, para garantir ações positivas de fato que a gente consiga garantir acesso. É, porque a escolaridade, muitas vezes, é um fator que pesa para a empregabilidade. Então, a gente falando, vamos tratar o mal para não dizer assim, ó, é por isso. Não, não é. Então, vamos lá, vamos deixar claro, se for preconceito, vai ter que deixar claro que é preconceito, porque aí tem forma de lei para a gente agir. Vamos debater muito isso hoje, nos dias de hoje. Fazer também aqui o registro do Manuel Neno. Levanta aí. Hoje, ele é um dos ativistas mais antigos em atuação no Rio de Janeiro. Iniciou o movimento na década de 80, fundou o primeiro grupo LGBT da Baixada Fluminense, a Associação de Gays Amigos de Nova Iguaçu, depois virou amigo de Nova Iguaçu e Mesquita, e está aí, firme e forte na luta. Gente, uma salva de palmas para esse companheiro. Também fazer referência aqui à presença de Mateus, também da liderança do movimento LGBT de Cabo Frio. Obrigado pela presença. E vamos registrando ao longo do tempo outras pessoas. vou passar também agora, então, para o nosso vereador da cidade de Coatiz, o William Carvalho, para também fazer a sua saudação. Bom dia a todas, todos e todes. Que ótimo estar aqui junto com vocês, com essa mesa maravilhosa. Acredito que eu seja o mais novinho aqui, então tenho muito o que aprender com vocês. Estou vereador no município de Coatiz, sou um homem preto, gay. Hoje estou vestido com uma blusa branca, cabelo flap top, que é um cabelo que a gente corta do ladinho para fins de conhecimento de todos que possam escutar ou possam, de alguma forma, observar esse áudio e descrever a minha imagem. No município de Coatiz, chegamos no mandato em 2020, de fato, 21 ali. A gente está se propondo a cada vez mais aumentar os marcos legais do nosso município, voltar à população LGBT em mais e marcar a nossa posição enquanto homem gay e avançar mais ainda no diálogo, na conversação. Eu queria destacar uma questão aqui. A gente luta muito por proporcionalidade dentro desse meio da política. Chega e muitas vezes a gente se sente sozinho. E, no ano passado, eu tive uma situação que eu queria muito destacar aqui o quanto é importante a gente ter momentos assim de diálogo, de confraternizar e pensar mais ainda o quanto a gente pode avançar na política, não só institucional, mas também produzindo material, produzindo arte, produzindo tudo. e eu tive a honra de conviver e estar com o Claudio num momento muito delicado de tentativa de cassação do nosso mandato em Coatiz por conta de um beijo e meu namorado. No encontro no qual eu estava presidindo a Câmara Municipal em 2022 e a gente falava sobre o avanço da política pública LGBT em mais. E, naquele momento, eu já havia pontuado em outros encontros o quanto a gente deveria avançar em empregabilidade, educação, naquela região. Mas, naquele dia, naquele momento, na Câmara, eu queria falar sobre amor. Aí a gente se propõe, a gente quer viver, viver bem. E, naquele momento, eu resolvi pedir meu namorado, Elielton, em namoro. E aquele ato de amor por alguns foi considerado motivo para a cassação. E Claudio me acolheu muito. A gente sabe que é uma luta constante, principalmente aqueles que já vêm antes da gente, que é árduo todo o tempo, é doído. Mas, quando a gente tem amparo, quando a gente tem pessoas próximas da gente, a gente se fortalece para continuar modificando realidades e a nossa realidade também. Então, Claudio, quero usar esse momento de fala para te agradecer por se propor em estar em live comigo, me orientando e me ajudando. Obrigado mesmo, fundo do meu coração. Obrigado, Will. Gente, é isso, é uma obrigação. A gente precisa compreender que ninguém faz nada sozinho, é uma rede grande que a gente precisa ampliar e, se a gente não tiver unidade na ação e nas diferenças, a gente não chega a lugar algum. Então, faz um trabalho belíssimo em Coatiz, que serve de referência para o nosso todo Estado e, principalmente, para a região. Então, a gente tem que estar junto, de mãos dadas. Eu só quero destacar que no nosso mandato a gente trabalha a questão de empregabilidade para a pessoa trans, em todos os carros que a gente tem, e também pessoas pretas. E foi protocolado semana passada mais uma regulamentação de nossa autoria, baseada no decreto 8.727, de 2016, que fala sobre o nome social. Em todos os departamentos públicos do município de Coatiz, a nossa intenção é lutar todo o tempo lá para que o nome social seja garantido e respeitado no município de Coatiz. Só quero concluir mesmo. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, como eu falei, o Carlos Vim, que passou aqui, falou, a gente agradeceu o apoio do mandato dele para esse seminário, e ele tinha que vir, falar e sair, porque estava na CCJ. A mesma coisa é a nossa querida deputada estadual, Dona Ibalbi, que também está aqui. Ela estava aqui desde cedo. Quem chegou cedinho, viu que ela é uma mulher britânica. Chegou aqui, nove e tal, ela estava aqui já. Mas aí a gente atrasou por causa da chuva. A gente até nem tinha perdido a esperança que esse auditório ia lotar, porque nove e cinquenta ainda estava trinta por cento de público. Mas depois a gente foi vendo o povo chegar, 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 aí deu aquela alegria. Mas, então, dizer também da nossa alegria, Dani, de você estar aqui conosco, como deputada estadual, nesse seminário, antes como uma grande estudiosa na universidade, hoje deputada estadual, e dizer o quanto que, para a gente, na comunidade LGBTI+, é significativo ter, na Assembleia Legislativa, uma deputada estadual, trans, negra, que está levando com muita dignidade a nossa pauta dentro da Assembleia Legislativa, que a gente reconhece, respeita, e a gente quer vida longa para a tua atuação aqui e em outros voos que você possa dar no futuro, e dizer que o Minc assumiu alguns compromissos aqui conosco com o resultado desse debate, eu queria também pedir a você, talvez até os dois, apresentarem projetos de lei juntos, daqui desse seminário, se for o caso, que foram os dois deputados que estão aparecendo no seminário, a gente convidou diversos e diversas, é importante dizer isso, nós não temos também o deputado ou deputada de estimação, a gente compreende que precisa também ter uma maior representatividade, mas, como sempre, a gente sabe que tem aquelas e aqueles que já são de longas datas, que estão sempre com a gente na batalha. Então, obrigado pela sua presença, por favor, faça sua saudação, seja bem-vinda. Queridíssimo, eu queria parabenizar o Grupo Arco-Íris, a sua condução, a sua luta, que não é de hoje, você tem uma trajetória extensa em defesa do movimento LGBTQIA+, e, na verdade, queria te agradecer, porque, certamente, se eu estou viva hoje, muito devo ao quanto você empregou a luta concreta para que pessoas LGBTQIA+, mulheres negras, transexuais, travestis, sobretudo, periféricas, estivessem vivas e pudessem ter acesso às estruturas do Estado que faticizam a dignidade. Muito obrigada, Cláudio, por tudo. E, enfim, cumprimentar todas e todos da mesa, pessoas com quem eu tenho uma afinidade de luta. Queria dizer que a nossa mandata está à disposição de vocês, que a gente não sabe disso. Queria cumprimentar especialmente a doutora Maria Eduarda e faço esse cumprimento direto, estendendo a todas e todos da mesa, porque é muito importante que nós nos referenciemos. Então, a doutora Maria Eduarda é uma advogada transexual que também muito nos representa, tanto no que se refere à luta dela compondo e construindo o movimento em defesa das pessoas LGBTQIA+, mas também na frente do direito, lutando para que nós possamos, inclusive, dentro do espectro da luta por direito, que constitui também uma outra face da conquista da cidadania, sermos representadas. E não só a doutora Maria Eduarda nos acalenta o coração toda vez que ela usa a toga para nos defender. Muitíssimo obrigada também pela sua luta. Enfim, queria cumprimentar muitos aqui, Fernandinha, pela O Negro, queria cumprimentar o Gabivã, que está, se é seu parlamentar, mas também representa aqui a Liga Transmasculina, mas queria... Enfim, queria cumprimentar, sim, a todas e todos aqui. Declarar a minha felicidade, a alegria, o meu regozijo de ver esse auditório lotado de pessoas iguais a mim, pessoas negras, muitas mulheres negras, transexuais, mulheres lésbicas, homens homossexuais, enfim, a comunidade LGBTQIA+, entrou na Lerge para debater política pública. E isso aponta uma sinalização muito importante. Nós não sairemos dos espaços de poder sem que, dali, arranquemos conquistas concretas que faticizem a nossa cidadania, a nossa trajetória por dignidade, de tudo aquilo que o Estado genocida, burguês e absolutamente LGBTIfóbico tentou nos negar por muito tempo. E aí eu queria fazer uma discussão, queria me pedir desculpa também, porque eu vou fazer essa intervenção e sair, mas queria fazer uma discussão que eu acho que é fundamental, que, de certa maneira, expressa o sentido da nossa reunião e caminha ou encaminha os rumos que a gente vai traçar a partir daqui. Eu sou uma mulher comunista, tenho 34 anos e sou comunista desde os 15. E, para os comunistas, existem alguns pressupostos que são muito importantes. Um deles, talvez o mais importante, é a identidade pelo trabalho e a valorização do trabalho e das trabalhadoras e dos trabalhadores, entendendo que, no mundo burguês, no mundo contemporâneo, nós, a maior parte da população, não temos nada a não ser a nossa força de trabalho, porque, no processo histórico político que construiu a modernidade, a maior parte da população, que são os reais produtores, nós, que não somos burgueses e que não acumulamos, fomos expropriadas e expropriados e chegamos a uma situação de vulnerabilidade tal que, para garantir cidadania espaço na institucionalidade, no trânsito cidadino, nós fomos constrangidas e constrangidos a fazer o quê? A vender a nossa força de trabalho, que é o único bem que nos sobrou. Mas, a força de trabalho, além de ser o passaporte para a cidadania, é também o único fator de produção que produz valor. Então, nós somos todas e todos nós que não somos burgueses e acredito que aqui não tenha nenhum burguês, os verdadeiros e as verdadeiras sujeitas da riqueza do mundo, de toda riqueza produzida, que é expropriada por conta de um sistema injusto que permite a propriedade dos meios de produção. Por que eu estou dizendo isso? porque uma das estratégias utilizadas para esmagar a classe trabalhadora, para nos desarticular, é criar subcategorizações, é impedir com que parcelas dessa classe trabalhadora se dividam, se matem e neguem-se umas às outras, a partir do estabelecimento de identidades que são construídas como alteridades e que são perseguidas, inclusive, pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Isso deprime o valor da força de trabalho e impede com que toda a classe trabalhadora se reconheça enquanto unidade, enquanto sujeito. E como é que foi construído isso historicamente? Primeiro, com aquilo que a gente chama de divisão sexual do trabalho, que colocou as mulheres e a maior parcela da população à mercê da exploração do corpo para o enriquecimento dos seus esposos e, posteriormente, para o enriquecimento do Estado e da burguesia. Depois, a divisão racial do emprego da força de trabalho, que a gente conhece como escravidão. E, para e passo a isso, com o estabelecimento de um Estado extremamente dogmático, conservador, a perseguição de toda expressão de vida LGBTQIA+. Então, existe uma íntima relação entre os temas da superação do capitalismo, da entrega de força de trabalho qualificada, do ingresso no mercado de trabalho e do reconhecimento da cidadania enquanto trabalhadoras e trabalhadores e da luta por direitos para a população LGBTQIA+. Na minha atuação parlamentar, eu tenho priorizado, por óbvio, o segmento LGBTQIA+, especialmente as pessoas transexuais e travestis e tenho sofrido diversos ataques. Nós temos 60 proposições aqui protocoladas. Quase 50% delas falam da proteção de pessoas LGBTQIA+, e tratam de mulheres, pessoas negras. A maioria delas fala de inclusão e cidadania pelo fortalecimento do valor da força de trabalho, entendendo essa íntima relação. É isso, por exemplo, que trata o projeto de lei que estabelece a reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis ingressarem nas universidades do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser aprovado e eu garanto para vocês que ele vai ser aprovado. Também, o projeto de lei que garante a reserva de vagas para pessoas transexuais e travestis ingressarem no subsequente da FAETEC. Porque a gente sabe que formação de qualidade é força de trabalho de qualidade que pode atuar na sociedade de forma mais autônoma e, a partir daí, conquistar a cidadania. Como eu disse, existe uma íntima relação entre conquista da cidadania e força de trabalho, remuneração, valorização das sujeitas e dos sujeitos que são aquelas e aqueles que produzem valor. Então, eu me comprometo aqui com a agenda da empregabilidade. Eu não vou desfilar todos os dados que a gente tem tido acesso, porque eles são estarecedores e acredito que muitas e muitos de vocês já saibam que 78% das pessoas transexuais e travestis são evadidas da escola no período de formação regular. Vocês sabem que um dos maiores casos de perseguição por conta inclusive da própria gestão escolar se dá sobre corpos LGBTQIA mais na sua trajetória que os professores, a direção, os agentes administrativos ou eles mesmos produzem a LGBT e fobia ou eles são omissos e isso faz com que nós adoeçamos, morremos e faz com que nós saiamos do ensino regular e, portanto, estejamos mais vulneráveis sabem que a não fiscalização do ambiente de trabalho que puna ou coiba qualquer forma de LGBTQIA mais fobia promove um ambiente institucional que expulsa pessoas LGBTQIA mais dos postos de trabalho e impede, portanto, que nós tenhamos regularidade no mercado de trabalho formal e estejamos, portanto, mais vulneráveis engrossando as filas dos ossos engrossando as filas do desamparo da assistência social sejamos aquelas e aqueles que acessamos o sistema único de saúde com mais precariedade tanto do ponto de vista da regulamentação da documentação quanto, inclusive, do ponto de vista da assistência básica essa realidade que eu disse que eu não ia desfilar, inclusive, não esgotei só pincelei é uma realidade que precisa ser enfrentada através de muitos mecanismos e a gente vai empregar todos eles, mas um deles eu tenho a certeza absoluta para concluir que são os projetos de capacitação de empregabilidade para as pessoas transexuais e travestis os projetos que a gente tem feito tramitar aqui na casa que garantem isenção fiscal ou mesmo entregam prêmios para empresas que apresentem um percentual de pessoas transexuais e travestis no seu corpo de trabalho e além obviamente das legislações que eu já citei que são aquelas que garantem educação de qualidade que está diretamente relacionada à valorização da força de trabalho e que cria horizonte e expectativa para que não só esse auditório aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro seja um auditório em que a gente possa reconhecer as pessoas LGBTQIA+, diferente da minha situação hoje lá no plenário onde muitas vezes a gente está sozinha mas para que para além desse auditório para além de um plenário mais diverso a gente tenha uma sociedade plural diversa que valorize as pessoas transexuais travestis mulheres lésbicas homens gays pessoas bissexuais não binárias e possa construir um ambiente que não seja mais um ambiente de perseguição de vulnerabilização muito pelo contrário um ambiente em que nós sejamos as protagonistas e que as nossas digitais estejam na construção aí sim desse futuro que será revolucionário porque eu costumo dizer sem diversidade sem mulheres sem população LGBTQIA+, sem superação do racismo não haverá revolução e sendo uma soldada revolucionária uma mulher transexual e travesti esse é o nosso compromisso ocupem a nossa mandata muito obrigada obrigado Dani obrigado inspirador a fala muito obrigado e representando todos os centros de referência centros de cidadania LGBT do estado chamar a Charlene Rosa para compor aqui a mesa cadê ela ela me mata bom Rogério também o Tony Rey já está aí entre em contato com ele por favor porque ele já entrou na sala e ninguém atendeu aí ele deve ter saído obrigado vamos lá então nós temos vamos Maria Eduarda é você agora é gente só vamos agora tentar todo mundo segurar o tempo para a gente ter uma saudação rápida para a gente poder iniciar a primeira mesa de educação tá então só vou pedir isso a todo mundo que está na mesa para a questão do tempo que é saudação vou passar então para Maria Eduarda presidenta do conselho estadual LGBT bom dia ainda porque ainda é bom dia queria agradecer o Cláudio pelo convite estou tendo essa honra durante esses dois anos ainda em curso de estar à frente do conselho estadual LGBT onde a gente tem aprendido muito e tem muitos desafios o Cláudio não chegou a mencionar mas o conselho estadual LGBT tirou em segundo lugar na pesquisa do projeto Atenas então acho que a gente não está tão ruim assim a gente está caminhando e só não tiramos o primeiro lugar porque não temos recurso próprio e não somos instituídos por lei própria segundo o Cláudio me explicou mas então quer dizer que o conselho mesmo com as dificuldades que a gente tem e aí a gente é muito sincero em falar que ainda temos dificuldade de participação das secretarias por conta o Cláudio falou da secretaria de trabalho mas eu acho que a secretaria de educação também tem deixado um pouco a desejar ou se não muito porque eu não conheço e não tenho visto iniciativas levadas ao conselho junto à educação nem em âmbito estadual nem em âmbito municipal também eu acho que a gente precisa é claro tem as iniciativas da sede mas não estou falando sobre isso eu estou falando sobre você ter um cartaz na escola dizendo olha você não pode impedir uma criança ou um adolescente de utilizar o banheiro o professor você não pode não chamar problema social porque isso é crime então eu acho que a gente precisa de coisas mais ostensivas que já garantam desde do início tanto no âmbito particular privado como no âmbito público e falou-se muito sobre empregabilidade a empregabilidade na minha visão ela não pode ser dissociada da educação então eu acho que esse evento e seminário de hoje ele é muito ele é muito importante e ele é muito preciso quando linka a educação com o campo do trabalho então nós enquanto atuando no conselho a gente pediu para a deputada Renata Souza fizemos um ofício pedindo para que ela botasse em pauta porque esse projeto é dela e já está há quatro anos se arrastando na Assembleia Legislativa aqui do Rio sobre a cota para a população trans no mercado de trabalho foi o que a Dani Balbi falou que ela está tentando impulsionar também que é um projeto que preveria 5% de cota 5% de cotas nas empresas que recebessem incentivo fiscal do governo seria uma contrapartida das empresas para o incentivo fiscal e o melhor zero de custo do orçamento não daria custo nenhum no orçamento do Estado isso é importante porque projetos anteriores como o vereador Renato 5 foram vetados por conta de gerarem encargos para o município então é isso parabenizar o Cláudio a Aliança LGBTI o Grupo Arco-Íris o Programa Rio sem LGBTfobia e a Secretaria de Direitos Humanos e a Sede Rio por estarem aglutinados aqui para fazer esse evento que é muito importante obrigado queria que pedisse Paulo para a equipe vir aqui para também fazer uma referência à equipe toda que está organizando o seminário fazer referência aqui também ao Rodolfo Campbell grande líder também do movimento LGBT lá de Cabo Frio está aqui conosco quanto tempo que legal ser aqui que bonito está lá Rodolfo está lá cadê Rodolfo muito bem que bonito fazer referência também a querida meu Deus Sheila Corrêa que está aqui que é do CPA4 mas uma militante lésbica muito antiga da nossa causa nossa querida Fernanda Machado que também do movimento de lésbicas negras e uma grande militante também da região obrigado pela presença e a gente vai registrando as presenças ao longo do tempo tá a Kátia Silene que está lá também de Nova Iguaçu querida militante também de muito tempo está lá eita essa militante lésbica babadeira de Nova Iguaçu Natan Teixeira que também está lá de Volta Redonda cadê ele Alexandra também de Barra Barra do Piraí está lá Ana Costa de Japeri Sandro Sandro Pinheiro de Coatiz que está aí também cadê ele está ali né está tímido lá não sei porquê bom vou passar agora para os três últimos se colocarem vou pedir então para passar para vou passar para Charlene Rosa dar uma saudação rápida logo depois Hernani logo depois Aline gente bom dia a todos bom dia bom dia eu tenho que fazer provocar como a nossa deputada acabou de provocar um auditório cheio repleto coffee break já foi né firme né Cláudio vai ter mais isso vai ter mais então por favor atenção todos os membros do nosso equipamento hein por favor vamos dobrar manter a sala cheia não é isso Cláudio olha é uma provocação muito boa quero saudar toda essa mesa linda Cláudio Nascimento aqui a gente tem vereador tem subsecretário tem o nosso poderoso lá da prefeitura do Eduardo Pacho Carlos Tufso todas essas autoridades aqui peço desculpa e a UERJ né a mãe desse programa UERJ né Cláudio esse seminário cada vez mais você sempre junto com Brasília com Tony Reis trazendo os melhores as melhores capacitação as melhores articulações em prol do movimento eu vejo essa importância minha presidente do conselho porque o que a gente precisa no Rio de Janeiro é ter destaque é como a deputada falou destaque a gente tem que estar firme na hora de ter votações nós temos que estar lá firmes porque se nós não tivermos firmes ali a luta ela cada vez mais dobra o nosso braçal eu fico muito feliz Cláudio por você para a aliança saudações ao Tony Reis quero saudar aqui todos os nossos coordenadores dos centros de referência uma salva de palmas para todos eu estou provocando logo isso por favor todos os coordenadores de pé principalmente o Theo porque você não falou o nome do Theo Cláudio o Theo já estava com ciúma eu já conheço falou ah tá todos os coordenadores de pé por favor olha Rodolfo todas essas pessoas de pé é uma homenagem a você porque infelizmente aconteceu uma fatalidade aonde você como gestor lá na sua cidade né superou tudo isso defendendo a nossa bandeira e a toda a nossa equipe dos programas Rio Sem Homofobia eu só queria me apresentar dar uma saudação a todo mundo e dizer da importância secretária de ampliar cada vez mais e reestruturar o nosso equipamento junto com essa parceria da aliança junto com a parceria da nossa do nosso conselho e junto com os nossos deputados estaduais e federais que ajuda manter toda essa infraestrutura da nossa comunidade não é isso Cláudio um bom dia a todos obrigado é importante inclusive é a Charly lembrou e é importante reconhecer que esse projeto por exemplo conexão Rio ele acontece com apoio do ex-deputado Marcelo Freixo da deputada Jandira Fegali e da e do ex-deputado que está doentinho a gente sabe acompanhando o David Miranda a ele também todas as nossas energias para que ele supere esse momento tão difícil vamos bater uma palma para o David Miranda também vou chamar a equipe rapidinho aqui Paula Rogério Alexandre Jaqueline Paloma Priscila aqui na frente rapidinho cadê vocês Alexandre Priscila Paloma Jaqueline aqui entra aqui rapidinho cá equipe já está acabando já bom essa equipe cadê Jaqueline cadê Jaqueline Jaqueline e Lilian cadê ela então depois vou tirar uma foto depois de todo mundo junto vem tirar uma foto dessa equipe em nome da equipe vou pedir então para que o Rogério dê uma palavrinha rápida show boa tarde bom dia quase caminhando para a tarde muito obrigado pela presença de todos e todas nesse seminário a gente faz parte de uma equipe maravilhosa né passando pela Paloma Alexandre Paula e Priscila vamos bater palma gente então muito obrigado pela presença de todos a gente faz diversas atividades não só seminários a gente faz seminários regionais a gente faz seminários locais a gente faz seminário estadual a gente faz pesquisa a gente faz o que mais gente vamos lá o que a gente faz curso atendimento de balcão a gente oficina nas empresas a gente tem mais de 300 atendimentos de balcão três empresas contactadas a gente é uma máquina de vencer monta a golf break organiza evento então a gente é tudo muito obrigado pela presença de todos e todas a gente vai encaminhar já para a segunda mesa e é isso muito obrigado obrigado a Lilian Mota também que é da equipe e a Jaqueline Jaqueline Pontinelli né que é o nome de Chiquérrim elas estão agora imprimindo uns certificados por isso que não conseguiu estar conosco fazer referência também Marcelo Esteves grande militante do arco-íris e também da gestão pública de Marcele Rosângela Castro também grande militante também da causa lésbica companheira hoje do Disque Defesa Disque Cidadania LGBT Disque Direitos Humanos e a querida Márcia Novo também grande militante lésbica que está aí também cadê Márcia Márcia Novo cadê Márcia está lá atrás tá então eu vou passar agora para o querido Hernani Alexandre superintendente de políticas LGBT do Estado para falar tá funcionando tá eu vou ficar em pé já que Charlene e Dani Balbi ficaram em pé eu também vou ficar em pé eu hein chegou deputado ah chegou olha tudo bem isso bom eu vou ser bem breve Cláudio já me deu um beliscão aí dizendo que eu tenho dois minutos né Cláudio mas vem Renata deputada por favor vem Renata vem vem não é bem rápido mesmo vem cá deputada vem cá se acompanha quer quebrar vem rapidinho vem bom enquanto a nossa deputada senta e é cumprimenta todo mundo eu quero cumprimentar aqui a todos vocês quero cumprimentar a todos vocês agradecer essa parceria Cláudio eu acho que eu fiquei tão feliz quando a gente chegou aqui pela manhã e eu vendo né as caravanas vindo do interior do Rio essa galera que chegou aqui a base de chuva é e muitas delas né minha secretária e também Cláudio a gente sabe a dificuldade que se tem de sair lá né de Miguel Pereira de Nova Friburgo de Coatiz né e muitas das vezes não conseguir veículo não conseguir carro e aí vem na força do braço e das pernas então meu muito obrigado a todos vocês que compreenderam né a importância de estarmos aqui hoje junto com Conexão Rio com a Aliança Nacional com o programa Rio sem LGBT e Fobia e aí eu fiquei com a inveja danada aqui quando a Patrícia né pediu pra equipe dela levantar quero agradecer a vocês meus queridos mas eu queria pedir que a nossa galera do programa Rio sem LGBT e Fobia levantasse pra gente dar uma salva de palmas a todos vocês por favor olha é isso e é é isso é isso e é sobre isso é obrigado obrigado quero agradecer eu acho que a todos aqui principalmente a você Aline é Aline foi uma grande conquista pra gente nos últimos meses né quando ela assume essa subsecretaria de promoção defesa e garantia é a nossa querida secretária Rosângela Gomes também que traz pra gente um alívio né de vários momentos né a gente passou durante muito tempo né algumas dificuldades no programa e assim a gente está muito feliz nas últimas gestões né essas últimas gestões tem dado pra gente uma autonomia que a gente não tinha e aí a nível até mesmo de contratação que a gente possa estar falando isso aqui eu fiquei muito feliz quando a gente fez um recorte há pouco tempo e eu sem medo nenhum de errar 40% do nosso quadro funcional hoje são de pessoas trans travestis e mulheres trans e homens trans e isso pra gente é muito importante é muito importante Cláudio porque eu estou ali olhando uma psicóloga que entrou há pouco tempo Ariane por favor levante essa mulher é doutoranda de psicologia aluna Diana Uziel e a nossa psicóloga lá e vários outros aqui né acabamos de contratar também dois homens trans advogados né o Jax e o Rudá ali ó tá aqui ó maravilhoso indo pra Niterói então assim eu acho que o nosso comprometimento não só com o programa mas também com a nossa população é trazer esse recorte né então cada vez mais Cláudio quero agradecer a você por ser o grande precursor se hoje eu estou aqui é porque lá em 2008 né 2009 Charlene e Cláudio me convida pra fazer parte desse programa e eu estou muito feliz e aí eu vou dar um spoiler aqui que eu acabei de receber uma ligação ali no meu celular é uma das coordenadoras da Fiocruz né porque eu também faço parte da Fiocruz acabou de me mandar uma mensagem e falou assim menino eu né com 50 anos menino você está me dando trabalho aí eu perguntei por que eu falei pronto fiz alguma merda né e ela me diz o quadro praticamente todo que se escreveu para especialização mestrado e doutorado é parte do quadro do programa Rio sem LGBT e fobia então meus parabéns a você essa dificuldade que eles têm na academia né sendo o ERJ o FRJ a Fiocruz eles têm que ter em dobro porque a gente não vai parar eu quero ver cada vez mais a nossa população LGBTI mais né e pessoas travestis pessoas trans e homens trans dentro da academia que esse espaço é um espaço nosso e esse lugar é um lugar de fala nosso então meu muito obrigado a todos vocês não vou né dar spoiler aqui mas eu estou aqui me coçando Vanessa não deu mas a gente tem em breve aí um lançamento né de uma especialização que há muito tempo a gente já tem um carinho pela UERJ pelo LIDS pelo CLAM então Vanessa eu acho que fica na nossa responsabilidade ainda no segundo semestre ou mais tardar no início do ano que vem a gente fazer aí a nossa especialização e colocar o nosso quadro funcional dentro dessa especialização para que a gente pode assim capacitar se sensibilizar com tudo o que vem é isso um grande beijo gente obrigado Hernani senta aqui Hernani tem cadeira aqui então vamos lá primeiro registrar a presença da deputada estadual Renata Souza também uma grande companheira da pauta sempre está com a gente aqui na Alerj defendendo projetos específicos dela projetos de outros parlamentares também já passou aqui o Carlos Mink já passou a Dani só companheira a Dani Balbi também uma grande companheira a gente teve a honra em dezembro passado né Alexandre de receber da deputada na sede do Arco-Íris uma moção pelo pelo legado do trabalho que o Arco-Íris vem realizando ao longo dos anos obrigado também vou passar para a subsecretária e logo depois passar para você falar também um pouquinho a subsecretária de Direitos Humanos Aline Forasteiro que está também há pouco tempo nessa área mas que já tem demonstrado assim uma capacidade de resiliência e de assertividade muito grande no diálogo com a sociedade civil com a comunidade porque também assim a gente quer gestores e gestoras que além de fazer bem que também tenham um espaço efetivo de escuta de escuta e de empoderamento da voz da comunidade como um todo porque às vezes a gente tem muita dificuldade com que os órgãos públicos seja de qual instância for de ouvir a comunidade e empoderar o que a comunidade traz e transformar o que a comunidade traz em instrumentos efetivos para melhorar a política pública ou melhorar a qualidade de vida da população e você tem sido bastante assertivo eu queria agradecer muito os últimos tempos a gente está passando aí umas dificuldades nem todo mundo sabe o arco-íris e a Aline Forasteiro tem sido uma grande companheira obrigado bom dia a todas as pessoas presentes falar depois da Dani do Hernani da Charlene Cláudio é bem difícil mas enquanto secretaria e representando também a nossa secretária Rosângela Gomes como o Cláudio colocou a gente está disponível e à disposição para desburocratizar a gente sabe que todo o mecanismo do Estado assim como dos municípios também a tendência é aquilo a gente ter aquela morosidade que na verdade atrapalha muito a gente nos debates e em tudo mais e na efetivação então eu fico muito feliz de ver esse auditório aqui lotado como o Mink colocou como o Carlos e a Patrícia também o melhor dos mundos seria que a gente não estivesse discutindo aqui o acesso a serviços básicos como educação e todos os outros serviços empregabilidade mas se faz necessário o seminário é super importante quero agradecer aqui a parceria do Grupo Arco-Íris o Conselho também a Aliança e assim em especial a participação a parceria todo o acolhimento da UERJ na presença da Vanessa eu acho que a gente avançou muito eu falo que eu sou uma mãe babona do programa mesmo gente porque eu tenho muito orgulho de estar executando e estar à frente dessa gestão Renata porque assim são profissionais muito envolvidos muito dedicados e quando como bem o Hernani colocou quando a gente fala em empregabilidade 40% ter esse recorte para a gente isso é muito importante e o programa ele só tende a avançar mas eu não poderia deixar de usar o Cláudio falou que eu tenho um minuto já está terminando mas eu não podia deixar usar aqui meu tempo de fala Hernani agradeceu todas as coordenações todas as equipes aqui envolvidas mas aí eu vou fazer o inverso na presença dele agradecer a ele por toda a dedicação todo o comprometimento todo o acolhimento toda a luta e ele com esse jeitinho dele ele vai conquistando ele vai mobilizando ele fala que ele é muito pidão mas que nada a gente está aqui realmente para servir somos servidores e queria assim é muito orgulho para mim ter o Hernani à frente dessa subintendência e trabalhar com ele cada dia me motiva mais Hernani eu tenho aprendido muito com você e também não podia deixar de mencionar minha amiga Charlene senão depois ela me bate que ela está ali me acompanhando ela está quase como uma personal minha gente muito obrigada gratidão Charlene gratidão a toda a mesa e a gente se coloca assim à disposição para essa luta para esses avanços mas assim todos os resultados do programa eles são um motivo de muito orgulho para a nossa gestão obrigada a todos vocês o Tony já está aí direitinho não conseguiu tá então só para também a Aline junto com o Hernani assumir o compromisso com a gente que depois desse seminário que sair daqui a gente vai levar para a subsecretaria para que a gente possa apresentar ou como projetos legislativos para o Mink para a Dani e agora para a nossa querida Renata e de políticas públicas vai estar sentado lá com a Aline Forasteiro e com o Hernani para tocar e no municipal o Tufso está aqui já para pegar esse clima que a gente está construindo do Conexão porque vai ter um encontro municipal onde ele junto com a SEDES e outros órgãos da prefeitura e os centros da LGBT da capital vão tocar junto com a gente uma discussão mais específica da cidade então a gente está indo bem e o Conselho Estadual que está aqui vai também receber um relatório desse encontro com as proposições para que a gente possa dialogar dentro do Conselho e pensar também qual tipo de advocacy que o Conselho Estadual pode fazer para a atuação no âmbito das secretarias estaduais especialmente educação e trabalho tá eu vou passar então para encerrar essa mesa a deputada estadual Renata Souza para pedir Renata que a gente está bem apertadinho mesmo com o tempo eu não gosto de falar isso ainda mais para uma mulher negra de comunidade de favela poderosa que tem construído uma série de iniciativas e de enfrentamentos aqui isso é péssimo eu não gosto de falar isso de tempo para mim falava o dia todo mas questão mesmo de tempo e logo depois pedir para a equipe da outra mesa já ficar apostos com todo mundo que a gente vai sair da mesa e vocês já vão ocupar e já montar telegraficamente a mesa de educação e já começar tá e dizer para as pessoas o seguinte pela programação a gente terminaria essa primeira parte meio dia e meio né e depois pararia e voltaria às uma e meia só que a gente vai ter uma adaptação a gente vai provavelmente até uma e meia por aí depois para e volta para a segunda mesa tá isso a gente vai explicar ao final vai ter coffee break também à tarde direitinho tá com todo esse cuidado aí com a equipe mas então a nossa deputada estadual Renata Souza obrigado Renata pela presença eu que agradeço Cláudio mas eu não poderia deixar de saudar e dizer o quanto que vocês são bem-vindos bem-vindas e bem-vindes à Casa do Povo que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro então quando soube que aqui ocorreu o seminário do projeto Conexão Rio que exatamente fala de empregabilidade e também de cidadania para a população LGBTQIA+, eu falei eu tenho que passar lá correndo claro que a Mayara Fafini da nossa assessoria está aí acompanhando cadê Mayara Ranieri também veio mas entender a possibilidade e a oportunidade de tê-los aqui em especial também a própria subsecretária Lini muito prazer primeira vez que a gente se encontra assim pessoalmente mas Hernani enfim todo o debate Duda enfim citar o nome de todo mundo vai dar problema então mas só para a gente entender a importância de vocês estarem realizando esse seminário aqui dentro dessa casa legislativa porque é isso se um dos desdobramentos Cláudio será exatamente provocar a assembleia legislativa provocar o poder público a fazer algo pela empregabilidade da população LGBTQIA+, a gente precisa também olhar para dentro da assembleia legislativa nos projetos de lei que estão parados na tramitação aqui por exemplo Duda Cláudio acompanharam bem o projeto de lei que eu entrei aqui nessa casa ainda em 2019 sobre empregabilidade das pessoas travestis mulheres transexuais e homens trans nas empresas privadas que recebem incentivos fiscais ou seja temos aqui um projeto de empregabilidade escrito pela população LGBTQIA+, com discussão com debate com protagonismo de vocês e nós ainda não conseguimos levar a votação da casa então gostaria da mediação não só desse encontro com esse seminário para que a gente possa provocar o presidente da casa a colocar esse projeto de lei em votação isso é super importante e é fundamental porque cobrar os deputados e as deputadas é central a gente faz e nós fizemos né Duda então já oficiou mas não só o nosso gabinete tem que ser o presidente da casa tem que ser a secretaria então todos os órgãos provocar porque não depende da deputada aqui colocar na pauta aí esse é um debate político que é essa pressão que os movimentos sociais podem e devem exercer com relação a essa casa legislativa então peço ajuda aí da secretaria peço ajuda do conselho peço ajuda do próprio projeto conexão porque já temos aqui um projeto né engavetado desde 2019 o outro projeto é sobre o direito do uso do nome social por pessoas trans nas instituições de ensino a gente fala tanto de educação enquanto que ela é um processo importante né porque a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo mas quais são os processos que a gente está fazendo para além da punição do responsável qual é o processo que a gente está fazendo para a prevenção porque a gente não quer que os nossos companheiros companheiros sejam assassinados sejam hostilizados então a gente precisa de um projeto de longo prazo que é dentro das escolas que é dentro dos espaços de ensino então a produção de saber também tem que estar preocupada com esse projeto e começar com o nome social né é uma coisa assim mínima né dentro das unidades de ensino um outro tema também que outro projeto também que nós temos aqui tramitando é o nome social também na lápide porque quando perdemos né muitas pessoas que são que da população LGBTQIA+, eles não têm respeitado seu nome social nem na hora que está se despedindo desse mundo então esse também é um projeto que a gente tem brigado na casa porque muitas vezes essa pessoa que veio a falecer ou ela é enterrada se era uma mulher uma mulher trans é enterrada com vestimentas de homem se é um homem um homem trans é enterrado com vestimentos de mulher então esse é um debate que a gente precisa fazer e garantir que as pessoas estejam com o seu direito respeitado ainda quando se despedem desse mundo carnal então esse é um outro projeto que tramita na casa eu estou falando que tramita na casa porque a gente fala de novas leis mas tem coisa tramitando aqui então isso daqui são só leis que nós fomos provocados na nossa mandata a fazer fora os outros projetos que provavelmente tem a Dani Balbi com certeza o Carlos Mink entende então não dá para a gente inventar a roda já está aqui já está tramitando então a gente precisa ter uma força política advoca-se tudo que puder para fazer com que esses projetos se tornem leis de fato e tenham efetividade que aí vira letra morta também e para finalizar né real ontem fizemos uma audiência pública aqui hoje eu presido a comissão de defesa dos direitos da mulher da assembleia legislativa e fizemos uma audiência pública aqui sobre violência obstétrica e falamos também trouxemos o tema que hoje é fundamental das pessoas com útero né da relação também com essas unidades de saúde então contem comigo para fazer esse debate dentro dessa casa que muitas vezes traz na na lógica tão cruel e violenta a lgbtqifobia para frente das discussões dentro da casa então eu estou com vocês nessa luta parabéns pelo trabalho muito importante vocês virem aqui de todo o estado do rio de janeiro e contem com com a nossa mandato um beijo no coração e esses projetos de lei Duda e Cláudio já sabe de qual todo mundo aqui já sabe de qual mas vamos lutar juntos beijo gente muito obrigada vou ter que sair correndo porque eu tenho que lutar por outro projeto de lei só um segundinho queria primeiro pedir a você você pode disponibilizar para a comissão do projeto os projetos de lei só trouxe dois são dois aí o da empregabilidade trans e do nome social nas escolas e os outros dois da lápide eu vou pedir ranieri para entregar depois e a outra então também eu queria falar para a deputada e para todos nós agentes do arco-íris teve uma experiência ao longo dos últimos 20, 25 anos nessa casa de que todo projeto de lei que é importante a gente fazia articulação com o presidente da casa com a visitação a todos os parlamentares pedindo por projetos que são importantes então agora o que a gente assume o compromisso aqui Renata o grupo arco-íris aliança é de levantar os principais projetos prioritários do teu mandato do Carlos Mink da Dani Balbi e a gente fazer e as entidades que quiserem estar conosco com certeza o grupo pela vida é um grande parceiro também nosso a gente fazer junto uma comissão de advocacy a liga transmasculina também fazer uma comissão de advocacy para a gente rodar essa casa para que o parlamento o presidente da casa assuma também algumas prioridades de projetos de leis afeitos interessados a nossa comunidade então o compromisso que eu assumo aqui contigo da gente nos próximos 15 dias estar com isso preparado com relatório bem feito com avaliação de como é que está cada projeto os que estiverem prontos para votação a gente vai fazer uma ação forte de advocacy para mudar esse quadro porque não podemos ter projetos importantes como esse e tantos outros parados porque não entra em votação isso é um absurdo e aí é o nosso papel como sociedade civil também articular e o outro é pedir aqui a subsecretária de direitos humanos vou também encaminhar esse relatório para a senhora que a gente também pode através da subsecretaria também dialogar com a base do governo para que a base do governo compreenda também que essas pautas são importantes inclusive para fortalecer a própria atuação do programa estadual Rio sem LGBTfobia então era isso que eu queria dizer e agradecer de ter lembrado isso e realmente a gente precisa atuar de forma mais forte senão a gente fica inventando a roda quando a gente já tem aqui muitos projetos tramitando e tramitando e por último Cláudio que eu esqueci de dizer tem uma uma comissão uma comissão especial né uma frente parlamentar em defesa enfim para coibir o preconceito a discriminação e todo o estereótipo em cima de pessoas com HIV e AIDS essa foi uma uma frente parlamentar que nós presidimos no ano passado e que esse ano a gente já pediu a reedição só que também a presidência da casa ainda não aprovou então pedi para incluir também esse tema com vocês tá muito obrigada obrigado deputada dizer agora então que por último Tony Reis que está em Brasília num fórum de educação no Ministério da Educação vai dar a palavra final para a gente encerrar esse momento tá aí Tony Reis presidente da Aliança Nacional que está em Brasília olha gente que chique do telão olha diretamente do telão de Brasília a BSB o presidente da Aliança Nacional do BTI Tony Reis Tony onde é que está a nossa Tony 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 um minutinho fala de novo fala de novo tá saindo aqui não tá aí é o projetor é porque ele está saindo no alto-falante do projetor é na caixa só do notebook ah aqui ah peraí rapidinho Tony Tony um momentinho só que não estava ligado a caixa pode falar aí Tony para a gente para ver se ouve fala aí Tony tenta 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 novamente tenta falar não aí não dá tempo então tem que botar o microfone no notebook e aí o Tony falar fala Tony acho que é no notebook não é? pode falar então vamos lá Tony pode sim pode aumentar o som do Tony boa tarde a todas as pessoas boa tarde Cláudio Nascimento Rogério e toda a equipe parabéns por esse grande seminário que estão fazendo no Rio de Janeiro sobre direitos humanos e educação eu estou aqui nesse momento na sala da comissão dos direitos humanos da câmara dos deputados acertando a nossa agenda para a jornada de de maio de 2023 e também hoje pela manhã tivemos uma reunião com o professor Herardo que é o responsável na Secretaria de Diversidade e Direitos Humanos do Ministério da Educação discutindo o tema que vocês estão conversando aí e nós precisamos que tenha muita mobilização que há na nossa pauta um interdito infelizmente com essa chamada ideologia de gênero é que o próprio governo mesmo sendo um governo progressista vai precisar de muito apoio para que a gente possa resgatar nossa pauta de direitos humanos da comunidade LGBT e mais e o que nós precisamos com certeza vocês já discutiram nós precisamos nós já sabemos do problema mas nós precisamos ainda de pesquisas precisamos de muitas capacitações sensibilização e treinamento mesmo de professores e professores e equipes pedagógicas precisamos material educativo para as escolas e para as universidades precisamos da formação inicial dentro das licenciaturas e também a educação continuada para os professores e professoras que já estão trabalhando nas escolas é um problema sério e eu repassei hoje cinco cifras para o professor Erasto que é 73% da nossa comunidade sofre bullying 60% se sente inseguro então 36% tem violência física essas são pesquisas que nós fizemos nos últimos anos e tem uma pesquisa da Unesco que coloca 40% dos meninos não gostariam de estudar com uma pessoa que seja identificada como travesti ou transexual e que 60% dos professores se sente impotente não sabe como lidar com a situação na sala de aula então é importante em eventos como o de vocês ter uma carta algumas propostas para que a gente possa estar encaminhando junto a Câmara dos Deputados junto ao Senado Federal e também nós vamos estar no Supremo Tribunal Federal que obriga o Estado Brasileiro a ter ações contra a violência sistemática e a gente bullying que hoje em 2014 que infelizmente não está sendo aplicada no Brasil então mais uma vez parabéns a todas as pessoas parabéns ao Estado de Nascimento por essa mobilização é assim que nós vamos vencer obrigado obrigado Tony obrigado obrigado querido então encerra-se essa mesa Paula Ivo compõe na mesa de educação Cláudio Claudio Claudio Paola Bravão É Obrigada. Agora, a gente vai abrir o painel onde a gente vai discutir questões de vulnerabilidade sociais da população LGBTI nos espaços educacionais. E aí, antes de convidar as pessoas participantes à mesa, eu gostaria só de alinhar a dinâmica. A gente vai fazer a composição da mesa e depois a gente vai fazer... Gente, queria contar com silêncio, por favor. Obrigada. Seguindo. A dinâmica da mesa, a gente vai fazer a composição e, em seguida, a gente vai fazer a apresentação dos dados, porque o projeto Conexão Rio, a gente já executou um levantamento de dados. Foram preenchidos um total de 250 questionários para a gente estar verificando situações de vulnerabilidades nos espaços escolares e a criação de ambientes seguros e também a questão de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Então, seguindo, eu vou convidar a Carol Ferreira, que é a coordenadora do Centro de Cidadania e LGBTI Capital II, por favor. Gostaria de convidar a Stephanie Lima. Ela é ativista do movimento LGBTQIA+, e negro há mais de 10 anos. Ela foi assistente de pesquisa do Painel da Violência, um projeto de pesquisa da Aliança Nacional LGBT, é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, com uma pesquisa de reflexões a cerca da centralidade, da interseccionalidade na ação política do movimento social, a partir da etnografia com o movimento de jovens negros. Teve a sua tese premiada em primeiro lugar no prêmio Lélia Gonzalez, na Associação Brasileira de Antropologia, em 2002, e atualmente é fellow de pós-graduação da Internet Lab. Seguindo, gostaria de convidar o Diego de Bem, que é assistente social, especialista em saúde pela UERJ, mestrando do Programa de Pós-Graduação de Serviço Social da UERJ. Ele atuou enquanto assistente social no Balcão de Serviços e Oportunidades do Projeto Conexão Rio e atualmente é integrante do equipamento do Albergue Mais Tempo LGBTI da Prefeitura do Rio de Janeiro. Seguindo, eu gostaria de convidar o Almir França, pedagogo, coordenador do Ecomodo e Escola de Divines. Gostaria ainda de convidar a professora doutora Regiane Prevô, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Unigran Rio e da Faculdade de Ciências Sociais da Unirio. Para finalizar essa mesa, gostaria de convidar o Gabi Van, que é presidente da Liga Transmasculina João W. Neri. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da Aliança e do Projeto Conexão Rio, a presença de todas as pessoas convidadas que vão partilhar conosco o momento de fala. E aí a gente vai seguir, primeiramente, para a apresentação dos dados da pesquisa. E aí, depois, a gente segue, vocês podem já fazer os comentários e trazer as suas colaborações depois que a gente fizer a apresentação dos dados. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Bem, boa tarde. Já encaminhando para a tarde. A gente vai fazer uma pequena apresentação sobre uma das etapas, metas da pesquisa, que a gente envolve, a gente fala sobre a questão da educação. Então, a gente tem duas falas de abrir duas mesas, uma agora e a outra na parte da tarde, mais depois do almoço. E a gente vai falar sobre, nessa mesa agora, educação. Na próxima, a gente vai falar sobre trabalho. A grande questão aqui que a gente vai trazer, não só de diagnósticos, de questões que a gente já verificou, de outras instituições, outras pesquisas, no trabalho em si e outros trabalhos, mas também dados, conclusões. Então, a gente não está simplesmente com o objetivo de fazer um diagnóstico. Então, o diagnóstico está realizado, a gente vai trazer algumas falas, e a gente vai trazer algumas dados. Mas o grande importante aqui é o que a gente tira a partir desses dados. O que a gente pode fazer, ou já fez, inclusive nos encontros regionais, já realizados em Niterói, em Friburgo, em Caxias, em Volta Redonda e Nova Friburgo. Três. Então, que conclusões a gente... Arraial, era isso, sabia? Desculpa, Théo. O que a gente pode fazer a partir das conclusões tiradas desses eventos para trazer exatamente para uma esfera macro, ou até nacional. Então, a nossa ideia aqui é exatamente trazer esse debate, trazer essas conclusões, trazer essas questões para essa esfera, para gerar advocacy, para gerar a construção de política pública. que fica nesse início. Eu vou apresentar o iniciozinho. Eu apresento até os dados. Como é que essa pesquisa foi construída? Ela se baseia... Gente, é coisa do ao vivo, tá? Só um minutinho, um segundinho. Então, vamos lá. Basicamente, esse projeto em si, o que a gente está falando? Tanto Conexão Rio, tanto Conexão Rio. Esse projeto em si, ele tem como objetivo trabalhar de uma forma geral, a parte de geração de renda e inclusão social, com base na educação, empregabilidade, na verdade, é empregabilidade, geração de renda e empreendedorismo da população LGBT dentro de dois espaços, mercado de trabalho e espaço educacional. Então, o que a gente está falando aqui hoje, enquanto a gente tem dois eixos da pesquisa? Um que vai ser realizado hoje, que é sobre esse tema de fatores de risco. O outro é sobre ambientes seguros. Então, basicamente, a gente está hoje discutindo aqui aquilo que gera riscos, aquilo que a gente chama de discriminações, o que é o problema da questão, envolvendo a vulnerabilidade da população LGBT em dois espaços. mercados de trabalho e espaços educacionais. Então, basicamente, a gente vai falar do mesmo tema em dois espaços. Um agora, outra tarde. Então, nesse primeiro momento, pode passar, a gente está falando de quê? Qual é aquilo que a gente está falando hoje? Esses diálogos, o que a gente pode construir a partir desse tema? E, para isso... E, para isso... E, para isso... E, para isso, como é que está trabalhando a pesquisa? A gente foi trabalhada. Ela trabalha em torno de construção bibliográfica. Então, a gente levantou dados, mapeou pesquisas, mapeou questões já trabalhadas por outros... Outros... Vamos botar assim... Outros... Outras... Enfim... Pesquisadores. Pesquisadores, exatamente. Outras pesquisadoras. E também realizou a nossa própria pesquisa. Ou seja, olhando para dentro, porque a gente realizou ações de empregabilidade dentro do nosso contexto. Então, o que a gente fez? Quais foram as nossas dificuldades? O que a gente encontrou? E, assim, por resultados. Para também levar a nossa experiência antropológica dentro desse contexto. E, dois... A gente fez um questionário. Esse questionário, na verdade, foi para as duas pesquisas. Então, hoje a gente vai apresentar uma parte desse questionário, gerado a partir de 250 entrevistas, que a gente já está quase em 300. Então, a gente também convida vocês, e aí somente pessoas LGBT, porque são vivências das pessoas LGBT, nesse caso, para gerar respostas. Qual é a resposta nesse fator de risco aqui? Que é exatamente esse primeiro ponto. No próximo mês, no dia 19 de maio, a gente vai apresentar o segundo eixo da pesquisa, que é sobre ambientes seguros. Ou seja, de que forma a gente pode tornar o ambiente mais seguro para a permanência das pessoas LGBTI no mercado de trabalho. Então, essa é a primeira fase hoje. A primeira, a gente vai detectar o problema e como a gente pode vencê-lo. A segunda é, também a partir de um problema de permanência nas empresas, no mercado de trabalho, como a gente pode vencê-lo e de que formas a gente pode vencê-lo. Pode seguir, por favor. E aí a gente entra exatamente nos mercados educacionais, que a Paula vai apresentar aqui. Obrigada. Gente, antes de seguir, só queria pedir licença e me apresentar. Meu nome é Paula Ivo. Eu sou licenciada em Ciências Sociais pela UF. Sou especialista em Ensino de Sociologia e Educação Básica pelo Colégio Pedro II. Atualmente, estou me graduando em Direito. No projeto Conexão Rio, eu faço a articulação da meta 2, mas, como vocês já devem ter percebido, a gente está um pouquinho na trincheira de uma assessoria de pesquisa, de uma logística de encontro regional. A gente dá um suporte no atendimento. Então, a gente perpassa por todas essas frentes. E esse tema de educação é muito especial para mim, porque eu sempre levei a minha trajetória pautada no chão da escola. Eu fui bolsista de iniciação de docência pela CAPES quando estudei na UF e fui para o Colégio Pedro II fazer minha especialização dentro de um chão de escola. E isso tudo só se deu porque, lá em 2010, lá em São Gonçalo, eu perdi um irmão assassinado por LGBTfobia. Meu irmão Alexandre Ivo foi assassinado. Então, hoje, eu só estou aqui e me entendo como uma mulher cis-lésbica devido toda essa trajetória. Então, é muito importante para mim pontuar isso antes de começar a apresentação. Obrigada. Vamos lá. Como o Rogério colocou, toda pesquisa a gente precisa partir de um diagnóstico inicial. Então, o levantamento, a gente primeiro olhou para o projeto Garupas, da SEDES, da Prefeitura do Rio. 526 mulheres trans participaram desse projeto e 83% desse total afirmaram terem sofrido violência e preconceito dentro da escola. Como uma instituição internacional, a Micro Rainbow, em 2014, também fez um levantamento onde 61% das pessoas entrevistadas relataram discriminação na escola. Ainda seguindo, a ABGLT, em 2016, num levantamento de um projeto de pesquisa também, afirmou que estudantes LGBTs que vivenciaram maiores níveis de agressão verbal devido à orientação sexual ou identidade, frequentemente ou quase sempre tinham uma probabilidade de 1,5 vezes maior de relatar níveis maiores de depressão. Estudantes LGBTs que vivenciaram níveis menores de agressão verbal devido à orientação sexual, 80,2% afirmaram ter boas notas ou excelentes, quando comparados aos 72,4% de estudantes LGBTs que vivenciaram níveis maiores de agressão. Ou seja, o que a gente precisa tirar de conclusão desse cenário de diagnóstico? A gente reconhece aqui que essas pesquisas foram feitas por órgãos, por entidades, e não, por exemplo, por uma diretora, por uma professora, por uma coordenadora pedagógica, por um assistente ou uma assistente social que está dentro da unidade escolar. Foram entidades, órgãos que olharam para essa questão e resolveram criar projetos de levantamento de dados ou até projetos de inserção nos espaços escolares para a gente chegar à verificação desses dados. E não só trazendo o cenário da ausência de percepção dessa necessidade de fazer essas iniciativas de pesquisa, não levando isso só para a comunidade escolar, mas o próprio poder público, o Ministério da Educação, as secretarias estaduais de educação, as secretarias municipais de educação também se ausentam nesse sentido de aferir a qualidade de seguridade desses ambientes escolares para a nossa população. Então, esses dados são de órgãos ou de entidades comprometidas com a população LGBTI. E é muito importante ressaltar isso. Então, o nosso problema de partida nesse projeto de pesquisa são os fatores de risco relacionados ao processo de exclusão social da população LGBT nos espaços educacionais e no mercado de trabalho da população aqui do Rio de Janeiro. E aí, é como o Rogério falou, por mais que o painel agora esteja focado na questão da educação, a gente vai estar sempre dialogando com a questão da empregabilidade, porque, como muito bem a nossa deputada Dani Balbi colocou aqui, se a gente tem um hiato na nossa formação, se a gente não tem a vivência no espaço de qualificação profissional e de formação, a gente não consegue vender o nosso único bem, que é a nossa força de trabalho, e acessar de forma contínua e digna postos de trabalho. Então, para a gente verificar a pergunta de partida, a gente precisa criar perguntas secundárias para verificar aquilo que a gente está buscando, a qualidade do ambiente e a questão da permanência das pessoas LGBTI nos espaços escolares. Então, a gente se pergunta, quais são os fatores de risco de exclusão social da população LGBTI nos espaços educacionais? Quais as ações realizadas pelos espaços educacionais a fim de diminuir essas discriminações? As ações realizadas pelos espaços educacionais enfrentam, buscam solucionar os fatores de risco da exclusão da população LGBT? Oi? É, enfim. Então, a gente olha, a gente quer olhar para o fator, a gente pergunta qual é o fator que existe, quais as ações que os espaços educacionais, as escolas, as organizações regionais, enfim, os sindicatos, eles estão disputando esses espaços a fim de diminuir esse impacto de violência que a gente sabe que existe nesses espaços. E, para além disso, para a gente verificar isso, a gente identificou como a gente olha para a questão da empregabilidade, tem alguns pilares para acesso ao mercado de trabalho, a gente também tem as etapas de acesso ao espaço educacional. Então, quando a gente pensa acesso, na pesquisa, a gente procura perceber o alcance das pessoas LGBT e mais das vagas ofertadas nos espaços educacionais. Isso é muito importante, porque, assim como a gente consegue perceber, no acesso ao mercado de trabalho, a gente está lá, a gente acessa a escola. E aí, falando principalmente da população de mulheres cis lésbicas, homens cis gays e pessoas bissexuais. A gente está lá, porque, às vezes, a nossa expressão de gênero, quando ela está muito próxima do padrão, que a nossa sociedade toda hora insiste em colocar a gente, a gente ainda consegue ultrapassar e avançar essas etapas do processo formativo, devido a gente estar sempre à margem, porque essa violência chega para a gente de uma forma muito velada. E aí, quando a gente olha para a população de travestis e transexuais, que a expressão de gênero está na frente, ela se coloca, e isso eu ainda não cheguei nem nas questões de documentação formal, quando a gente pensa acesso aos banheiros, quando a gente pensa conteúdos e adequações que são necessárias para a gente estar trazendo um ambiente seguro dentro do espaço escolar. Então, aqui eu só estou pensando o acesso à matrícula, onde a gente ainda briga, tem que lutar pelas portarias de respeito ao uso do nome social, que isso conste nas chamadas e, para além disso, que isso seja respeitado por toda a comunidade escolar. A gente precisa assumir, enquanto militantes, enquanto acadêmicos, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que estão na ponta do atendimento dos equipamentos dos centros de cidadania e como sociedade de forma geral. O Ministério da Educação, todas as portarias, todos os dispositivos federais que competem à educação, quando a gente analisa as leis, a Lei Nacional de Diretrizes de Base, quando a gente pega a questão de discussão de currículo, quando a gente pega a discussão dos parâmetros nacionais curriculares, todos esses textos envolvem profissionais de educação, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, assistentes administrativos, inspetores e a comunidade escolar. Então, isso aqui tem que estar muito claro para todas as pessoas que estão envolvidas no processo de educação, que, principalmente falando de instituições públicas, elas vão transgredir as portas da instituição. É uma responsabilidade da comunidade de forma geral. Então, quando a gente briga pelo acesso, é pelo acesso que respeite a portaria do nome social, é pelo acesso de que a gente entende que a nossa comunidade ainda está muito nas periferias, a gente precisa dar garantia de vaga, a gente precisa lutar pela pauta do EJA, porque a nossa comunidade precisa estar trabalhando de dia e a gente já detecta que, na condução do projeto Conexão, o Diego vai poder falar isso mais tarde, existe um hiato na trajetória educacional da nossa comunidade, então, o que sobra é o tempo da noite. Então, a gente precisa tomar a pauta da educação como uma pauta completa da nossa comunidade. Entende? Porque é uma precarização de forma geral para a nossa população, mas a gente precisa entender que essa precarização nos atravessa de uma forma ainda mais grave, porque a gente vive numa sociedade que é LGBTfóbica estruturalmente. Então, a precarização da educação vai bater mais forte na nossa comunidade. E, quando a gente pensa em processo seletivo, etapas para admissão em vagas nos espaços educacionais, olhando para as escolas federais, principalmente, aqui a gente tem que brigar, como as deputadas já colocaram aqui, a gente tem que verificar. A gente consegue acessar? A nossa comunidade está dentro dos IFIs, dos colégios federais, das escolas estaduais. A gente tem, a nossa comunidade está com a documentação em dia. Como que está a qualidade da admissão dessas pessoas nas escolas e nas universidades? Matrícula. Aí reforço o que eu já venho falando desde quando a gente pensa acesso. É olhar para a gente... A gente consegue perceber, durante muito tempo, a gente teve muitas pautas, muitos projetos pensados na promoção da cidadania através de conquistas de direitos na área da saúde, da segurança pública, que hoje a gente continua atuando mais num perfil de monitoramento dessas ações. Qual a qualidade dessas políticas públicas, como elas estão chegando à nossa população. Então, a gente precisa encarar isso também como urgente quando a gente pensa educação e trabalho. E aí a gente avança falando sobre a questão da permanência, que é a efetivação das pessoas LGBTI após o período na entrada na instituição. E aqui eu gostaria de ressaltar ainda três pontos. Para além de tudo, do acesso, do processo seletivo da matrícula à permanência. O dado que a gente colocou lá no início da apresentação. Um espaço seguro... O que significa um espaço seguro? Minimamente que a nossa comunidade não sofra discriminação dentro do espaço escolar. E, quando a nossa comunidade se sente acolhida, a gente segue o curso normal, que os currículos, que todas as legislações brasileiras nos colocam como um período padrão de formação. Então, quando a gente está bem, quando a gente se sente acolhido, quando a gente se sente respeitado, a gente consegue ter uma permanência mais tranquila e mais duradoura. A gente consegue chegar até a formatura. Mas, quando é o contrário, é o dado que a gente traz. Se você sofre muita violência no espaço escolar, mas você ainda consegue resistir e permanecer, o seu rendimento costuma ficar muito longe do ideal. Quando você é acometido por situações de violência, se você está em uma situação de vulnerabilidade, não só ali no espaço escolar, mas de vulnerabilidade social, de hipossuficiência, você tem um rendimento muito inferior ou esse cenário vai te levar a evadir. Porque você está distante de um ambiente seguro. Às vezes, você está em um ambiente que você não se reconhece entre os seus. Você não tem uma colega trans, você não tem uma amiga sapatão, você não tem um colega gay, você não tem um acolhimento por parte da comunidade escolar. Às vezes, você quer acessar a coordenadora pedagógica e, devido à precarização histórica da educação, ela se torna uma tarefeira, uma pura funcionária administrativa. E esse desvio de função resulta também na evasão da nossa população dos espaços escolares. E aí, esse aluno ou essa aluna chega lá dentro do arco-íris ou chega no equipamento do Rio Semofobia, chegava lá com o Diego, quando a gente buscava para reinserir essas pessoas na qualificação profissional, a gente tem que recuperar a estima, a gente tem que verificar a documentação, a gente tem que dar todo o suporte e acompanhamento na reinserção dessa pessoa num espaço escolar. E aí, também, é uma atuação que é sem romantização, porque a gente sabe também que a gente recolhe a qualificação profissional, às vezes técnica, profissionalizante, porque a gente precisa, existe uma emergência de capital, de situação concreta para a gente sobreviver. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa viver a nossa força de trabalho. Mas aí eu volto a pontuar o que a nossa deputada já trouxe. Muito bem na mesa anterior. A qualificação profissional, ela quer desenvolver o capital humano, para que o capital humano se torne capital financeiro. Mas qual a qualidade de educação e qual ambiente as instituições estão oferecendo para o desenvolvimento desse capital humano. Então, a partir desse levantamento, a gente procura verificar todos esses fatores. Então, como eu pontuei no início, a gente tem um problema hoje central, que é a ausência de dados oficiais para o diagnóstico. O que a gente trabalha são dados trazidos pela academia, trazidos por órgãos e entidades comprometidas principalmente com direitos humanos e com a pauta LGBTI+. Então, a gente precisa se empoderar de leis de acesso à informação, de requisitar e de provocar toda a estrutura das secretarias de educação para a gente ter acesso a esses dados e estar realizando um trabalho de monitoramento dessas ações e dessas funções. E aí, a gente também traz, a gente também lista como outros problemas que a gente verificou nas devolutivas dos questionários. A gente percebe que um menor acesso à internet da nossa população também é responsável pela falta de acesso a esses editais, por ela acessar muitos formulários de matrícula, pré-matrícula, de garantir as suas vagas. Então, principalmente para as pessoas trans e travestis, que estão muito aquém de acompanhar o avanço dessas tecnologias de informação e de comunicação. Então, se a gente não tem acesso à informação, se a gente não chega até esses portais, essas políticas públicas, essas oportunidades, elas nunca vão estar... A gente nunca vai conseguir acessá-las. E uma questão muito grande que a gente também acompanhou também de perto, lá na execução da qualificação profissional no projeto Conexão Rio, foi a questão da saúde mental. Altos índices de depressão que geram evasão e a expulsão. gera a expulsão e a evasão, às vezes, voluntária. Os alunos, os nossos alunos, eles simplesmente não conseguem suportar aquele ambiente, porque a escola, ela é uma instituição criada... Várias literaturas, a gente poderia passar a tarde aqui citando, fazendo uma relação de autores que pensam sociológico, antropologicamente, a escola como um espaço, como mais um espaço criado para reforçar estereótipos e dividir, colocar em quadradinho cada pessoinha que ali dentro está. Então, é muito importante pensar por quê? A saúde mental da escola, também, os níveis de depressão, isso tudo está relacionado ao desempenho, como eu já pontuei aqui, para tentar ser mais sucinta. e todos esses fatores empurram, nos obrigam a estar, enquanto comunidade, num local de informalidade. A gente vive, a gente é submetido a relações precárias de trabalho, a gente não consegue acessar o mercado formal de trabalho devido a esse hiato, devido a esse hiato que a estrutura nos coloca. E aí, o Rogério trouxe como apontamento aqui uma lei, eu ainda trouxe mais dois dispositivos. A Lei Federal 13.395, de 2019, pauta a obrigatoriedade de serviços de psicologia e serviço social nas escolas públicas de educação básica, vista-se que isso é cumprido apenas no sistema federal de ensino. E aí, eu retomo o que eu já tinha nas escolas estaduais. E aí, eu retomo o que a gente... Eu acho que é o grande encaminhamento, aí já me adianto, que eu quero colaborar aqui. A gente precisa monitorar isso. É entender a pauta da educação num todo. E aí, a permanência, a questão da saúde. Quem consegue se manter num lugar que você não se sente pertencente? Essa era uma fala das alunas do curso de modelagem e costura lá do Senac, que falavam, Paula, Diego, Almir, não tem um cartaz, não tem uma foto, não tem um exemplo. Quem consegue permanecer num lugar que você não consegue ter uma referência, ter um exemplo? E eu não digo só da parte de referência em si. É de acolhimento, é de desenvolver uma relação de pertencimento. e isso num curso de uma duração de dois meses. E, para a nossa comunidade que começa, está lá ainda, na antiga quinta série, no novo sexto ano, no primeiro ano do ensino médio, que ainda tem mais dois anos para frente, e ela não consegue se perceber. Se perceber, não tem liberdade para se perceber, ela não consegue se identificar entre pares e ela não consegue ver a sua trajetória enquanto pessoa LGBT reconhecida. E aí eu queria trazer isso para o debate porque existem outros dois dispositivos, que é a Lei 10.639 e a 11.645, que se integraram às diretrizes da educação nacional, que é a obrigação da história, do ensino da história e da cultura afro-brasileira. a 11.645, ela, inclusive, ela dá ênfase, ela dá já como deve ser aplicado isso nas disciplinas de literatura, história e artes. E aí, por que eu trouxe isso? A gente tem uma produção do histórico, da luta política para que a gente existisse, dos nossos antepassados. Será que, se a gente tivesse uma lei, uma normativa dentro de disciplinas, dentro de um currículo, dentro dos parâmetros nacionais curriculares que já contemplam o ensino de direitos humanos dentro da escola? Então, se a gente tivesse um dispositivo que pautasse e norteasse o ensino da história da população LGBT, desmistificando toda a herança que foi colocada e que hoje a gente luta enquanto profissionais de educação todo dia é trazido, até peço licença, pelo maldito escola sem partido, pela maldita ideologia de gênero que a gente combate diariamente. Por que não um dispositivo desse como aliado? E aí também faço uma fala crítica que também não é porque existem esses dois dispositivos que tratam da cultura negra para que a gente possa combater o racismo dentro do espaço escolar, o bullying racista, assim como o bullying homofóbico, quando esses dois fatores violentam a nossa comunidade ao mesmo tempo. Nem esses dispositivos também garantem que a gente consiga, enquanto professores de sociologia, professores de história, professores de filosofia, de geografia, de português, de literatura, a gente fale da questão da trajetória da população negra, da história, da cultura, da herança. A gente não consegue, os professores, a comunidade é fortemente perseguida. Então, a gente precisa ter um olhar de monitoramento dessas ações. E, quando a gente for pleitear o nosso lugar de fala, a gente for oferecer uma capacitação, a gente tem, sim, dispositivos legais que garantam a nossa fala, a nossa, enquanto professora, a liberdade de cátedra, para a gente falar sobre. E a gente tem na nossa Constituição Federal, acho que no artigo 5º, se eu tiver errado, alguém me corrija aí, tentando fazer o dever de casa direitinho, mas a gente tem dispositivos legais e pétreos que garantem o nosso discurso dentro das escolas. Então, a gente precisa ir por essa perspectiva e com caráter de monitoramento em cima de todas essas ações. Como já falei, a gente também olhou já para outras ações que foram realizadas pela educação, políticas públicas ou ações sociais. E aí, a gente precisa ressaltar aqui que essa responsabilidade está no colo do terceiro setor. Está no colo do terceiro setor. Então, a gente precisa fazer aqui o dever de casa mesmo de levar nossas pesquisas, os nossos levantamentos, as nossas iniciativas de formação como um trabalho de advocacy para a gente ter estrutura e exercer um trabalho digno da defesa dessas pautas. E aí, dentro dessa perspectiva, o projeto mapeou 40 ações. Aqui, a gente destrincha para vocês. Dessas 40, o universo de 27,5%, 11 apenas são voltadas para os espaços educacionais. Ou seja, só vou finalizar, isso demonstra que ou há um grande desinteresse pela pauta da educação, estamos preterindo a importância que a educação tem no nosso cenário de promoção da cidadania ou o poder público também não está fazendo o dever de casa. Deixa eu apresentar esses dados aqui, que eu acho que é mais... Como eu trabalhei diretamente no mapeamento, isso daqui, as ações, no caso, elas não lidam, basicamente, elas não lidam especialmente com alguma ação tópica, por exemplo. Então, quando eu tenho... Eu vou fazer uma... Eu, como professor, por exemplo, eu vou fazer uma ação como diretor da escola, eu vou fazer uma inclusão de pessoas LGBTI dentro da minha escola, alguma coisa. Enquanto isso não se torna um projeto especialmente determinado com início, meio e fim para um determinado fim, isso não se torna uma coisa além daquilo que você está fazendo. Não se torna uma política pública efetiva, você pode até discutir, mas se torna uma ação muito tópica. Então, a ideia que a gente mapeou é, ok, vamos supor, uma empresa X faz a inclusão de 30 pessoas LGBTI, ou pessoas trans, ou pessoas gays, enfim, pessoas LGBTI em geral. Isso é um projeto ou isso daí só deu na cabeça que eu quero botar 30 pessoas? Ponto. Então, quando isso torna alguma coisa institucionalizada, seja no setor público, seja no setor particular, isso é uma coisa voltada, mas condensada. E é isso que a gente buscou aqui, entender de que formas essas estruturas estão presentes dentro da nossa sociedade pública e privada. E a gente chegou no número de 40 ações. E essas 40 ações nos mostram que, de forma geral, voltadas para o mercado de trabalho e o mercado educacional, mostram que, basicamente, o setor educacional não é uma importante alçada dessas ações. Então, o que a gente está olhando? A gente volta ao contrário. De 40, 39 são para o mercado de trabalho e 11 apenas são para o mercado, para o espaço educacional. O que nos mostra que, nesses 11, o público LGBT não é o foco, são os profissionais, que não necessariamente é o foco principal, mas, na verdade, é o profissional que está lidando com o público LGBT. Então, novamente, o público LGBT também não é o foco das próprias políticas dentro do espaço educacional. O que nos leva à grande questão dessa abrangência. ou é nacional ou é internacional em grande parte. O público, o fomento preponderante é onde? No espaço brasileiro ou no espaço internacional. O espaço local, ele está evado. Então, o que a gente vê desse cenário? Quem fundamenta, quem fomenta essa questão ou é, basicamente, para o acesso dessa população, para questões de público-alvo profissionais, para questões voltadas, poucas questões para o espaço educacional e, basicamente, não é o fomento local. Então, a gente está em uma esfera macro, pouco falada, literalmente, só tornando para o acesso e voltada para profissionais que não o público LGBT em si. Então, esse é o cenário que a gente fala de projetos voltados para espaços educacionais, para a nossa educação. Então, o que a gente pode tirar disso? A gente tem que olhar para esse cenário de projetos para a educação e se perguntar é isso que a gente quer enquanto projetos voltados para espaços educacionais? É isso que a gente quer? Então, a gente tem que repensar a nossa forma, seja de olhar e seja de fomentar esse tipo de projetos. Beleza? E quando, o que a gente chega aos nossos questionários, que é, basicamente, as conclusões da nossa pesquisa, elas vão de encontro àqueles dados lá na frente que a gente apresentou, que é do projeto Garupa de 83%, as discriminações trazidas que são de 63%. Aqui a gente traz que 70% das pessoas respondentes do questionário relataram que já sofreram algum tipo de agressão. Em grande parte, cinco vezes mais no espaço educacional. Então, a gente nem perguntou se foram seis, dez, quinze, não, cinco ou mais. Porque pode ser uma vez, ah, alguém te xingou, tá, beleza, mas cinco vezes ou mais foi a grande preponerância. E grande parte das pessoas falou que foi quem? Foi quem estava do meu lado. Foi o Gabivão que estuda comigo ou a professora Rejane que é minha professora, literalmente, que é minha professora. Então, a grande questão é eles que estão aqui do meu lado são meus agressores. Assim, não eles, tá? Mas são essas pessoas que me agridem enquanto LGBT. Então, a grande questão aqui é essas pessoas que estão do nosso lado. São as pessoas que estão fazendo essas discriminações. Então, a gente tem que olhar muito bem para esse diagnóstico e para essa causa para construir políticas em cima disso. E essas ações e essas políticas, graças a Deus, não são tão mais físicas, não são agressões físicas, porque a gente conseguiu avançar de alguma forma que isso daí se passou do lado físico e foi... Meu Deus! Tudo bem aí, Cláudio? Tudo bem? É legal ver da frente todos os olhos assim. voa, Cláudio. E aí, o que a gente chega aqui? A gente chega a que agressões, graças a Deus, agressões físicas, elas não estão mais na lista e a gente tem poucas agressões físicas e as agressões psicológicas e verbais voltam a ser são as preponderantes. Com isso... Deixa eu ver se tem mais uma. Passa. Com isso, a gente chegou a algumas diretrizes. Como é que a gente pode... E aí vem o espaço da gente avançar. A gente tem duas situações aqui. A gente tem duas situações aqui. A primeira é a seguinte. A gente tem um cenário no qual a gente não tem dados oficiais. Então, o terceiro setor ou instituições privadas e públicas constroem dados, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente sempre vai ficar na parte de amostras. Então, a gente pega e seleciona 300 pessoas. Seleciona, não. Mas, enfim, a gente tenta captar 300 pessoas em diversos problemas, em diversas pesquisas. Mas isso nunca vai refletir uma realidade em termos amostrais estatísticos. A gente sempre vai pegar amostras da população, mas nunca isso vai refletir uma estatística. O que seria uma estatística em si? Seria o próprio IBGE fazendo a população e a gente conseguiria chegar. Não. Quantas pessoas se declararam gays, lésbicas e assim? Porque a gente consegue construir políticas públicas e dizer o público detectou dentro do próprio problema, dentro do próprio cenário, que há uma coisa e a gente consegue exigir isso dentro de uma política pública. Porque ele próprio se viu. Quando ele não faz esse diagnóstico, a gente não consegue exigir dele mesmo. e aí a nossa questão de diagnóstico é sempre refutada academicamente por causa do próprio ausência de dados. Então, a tua amostra está enviesada. Então, é uma forma de cientificamente você refutar o teu próprio problema. Então, é um grande problema o fato da gente sempre ter que recorrer a nós mesmos para a construção de dados sobre nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. E o próprio ponto que a gente já tinha falado ali dos fatores de riscos sobre o nosso próprio desempenho remete a questões de racismo. Já que a gente está falando como o termo racismo estrutural, não em termos de cor, mas, enfim, do próprio da lei em si, a grande questão é que a gente sofre questões de competitividade se a gente está usando no mercado, nos espaços educacionais, questões que tiram a gente de própria competitividade. se a gente falta aula, se a gente não tem a questão de qualificação porque a gente não vai na aula, a gente evade ou é expulso dos mercados se a gente se exterioriza como LGBT, então, automaticamente, a gente perde competitividade no mercado de trabalho. Então, como falar de meritocracia em razão de mercado de trabalho? Então, a gente, novamente, fala para as mesmas questões que falam de políticas sobre cotas e aí surge a questão de cotas ou como a gente botar essas pessoas que já têm falta de competitividade no mercado de trabalho. E, por isso, a gente chega exatamente dentro dessas diretrizes. O que são essas diretrizes? A gente fez quatro encontros regionais em Niterói, Arraial, Niterói, vocês meio que Niterói, Arraial, é porque Arraial é semana que vem, aí eu estou com isso na... Não, Niterói é semana que vem, então, eu já estou com isso na cabeça. Mas, olha lá, vamos lá, Niterói... Boa, de novo, não, desculpa. Arraial, vai lá. Arraial do Cabo, Volta Redonda, Duque de Caxias e Nova Friburgo. E Nova Friburgo. Obrigado pela cola. E aí a gente tirou algumas diretrizes feitas pela própria comunidade a partir das nossas exposições que são de como a gente pode crescer e avançar nessas pautas. Não significa que isso daqui são coisas necessárias que a gente vai tirar, mas são algumas sugestões da sociedade, especialmente de gestores e militantes ativistas, de como a gente pode crescer. Por exemplo, criação de um comitê interesse setorial para a divulgação... Acabou aqui. Para a divulgação e criação de... Fomento de políticas públicas. Não, está tranquilo. Fomento e apoio de instituições para o programa de saúde na escola, que é exatamente focado nessa saúde mental. Ou seja, a partir do problema, você faz uma ação e você faz uma política... E é o advocacy para políticas públicas. Formação continuada dos professores em educação básica. Outra, fortalecimento da participação comunitária no conselho de escolas. Para quê? Sabe aquelas leis que a gente tem e não consegue efetivar por algum motivo? Então, a gente tem uma lei que garante psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Pergunta. Será que, por exemplo, o Colégio Pedro II tem uma psicóloga e uma assistente social no, sei lá, no de Caxias ou no de Tenói e assim por diante? Então, tem uma lei que garante, tem uma lei que garante, mas será que isso é efetivado? Como você pode fazer? Através, por exemplo, de um conselho da escola de comunidade, um conselho prático. Por quê? Porque talvez a diretora não queira colocar. Eu estou tirando hipóteses. Mas a grande questão é trazer essas leis para a efetividade. Então, há, de fato, algumas leis e a gente precisa se monitorar dessas leis e trazê-las para a efetividade. Como a gente traz para a efetividade? Por exemplo, implementar a Lei 13.935 que garante os espaços de psicólogo e assistente social nas escolas para gerar mais permanência dentro daquelas etapas que a gente falou. Outra, orçamento participativo. Porque, com orçamento participativo, é exatamente o que o Claudio estava falando no início do Projeto Atena. Se você não tem um orçamento específico para uma política pública, imagina o programa Rios e Homofobia não tivesse um orçamento dedicado. Como a gente teria 11 centros de cidadania, 11, se não me engano, 11 centros, 19 centros, 19, 19 centros de cidadanias sem um orçamento específico dentro do PPA estadual, dentro da LOA estadual. Então, sem isso, não há orçamento. Você limita o governo e já é limitado. Então, a gente precisa exatamente botar isso do PPA municipal dentro dos 96 municípios do Rio, ou 70 municípios do Rio, e dentro dos planos municipais. É uma necessidade. Então, a participação social é muito importante. Outra, articulação para que esses CREAs... Então, a gente teve uma discussão aqui, se não me engano, até trazendo para a realidade do Rio de Janeiro, os CREAs estavam bastante cooptados por alguns tipos de bancadas e fomentos de participação evangélica ou até outros grupos que queriam retroceder na participação dos conselhos tutelares. Então, a grande questão é se esses espaços estão ocupados por lugares que querem retroceder algumas políticas públicas, é preciso ocupar esses lugares, é preciso divulgar, fomentar. e, basicamente, os fóruns de gestores, porque, se a gente olha nesses fóruns de gestores, e aí é exatamente vocês, como gestores públicos e gestores das instituições, estarem nesses lugares para fomentar o debate, porque, fazendo articulação, é que é o lugar para a gente exatamente construir políticas públicas. E... E aí a gente bota algumas perguntas, que é exatamente para fomentar o debate de vocês, que é exatamente que tipo de poder público e que ações os poderes públicos e o terceiro setor estão fazendo para suprir essas lacunas que a gente acabou de levantar. Outra, quais são essas ações e que tipo de ações estão direcionadas para efetivamente os fatores de risco? Ou seja, será que essas ações, esses projetos, estão efetivamente voltados para esse tipo de problema? Ou será que esses projetos estão olhando para problemas que não são esses que foram diagnosticados? Será que estão olhando para um outro lado? É isso que a gente também se pergunta. E que, de que forma, o terceiro setor, militantes, ativistas, podem gerar novas questões, novas ações para diminuir ou resolver esses problemas? Essas ações que a gente levantou nos encontros regionais e trouxe aqui são algumas delas. A gente vai passar ainda por outros encontros regionais, outras oficinas, e, inclusive, aqui, a gente quer ouvir questões e novas alternativas para crescer dentro desse problema, para enfrentar esse problema e crescer diante dessa questão. Então, eu deixo para a mesa exatamente essas questões e essas questões para vocês fomentarem o debate. E muito obrigado desde já e agradeço a presença de todos e todas. Muito obrigado. Gente, é só para a gente seguir aqui na dinâmica. A gente teve uma pequena alteração devido aos atrasos. A gente vai seguir aqui com a mesa e eu queria pedir para os meus colegas para a gente respeitar um tempo de fala de cinco minutos. A gente montou, a gente adiantou o coffee break, a gente vai encerrar essa mesa, a gente faz uma pausa, vamos para o coffee break e depois a gente já emenda no segundo painel que estava previsto para que a gente consiga entregar o seminário de uma forma completa completa e encerrar, fazer um encerramento mais cedo. Eu vou passar agora a fala para o Gabivão, por favor. Aqui está dando certo. Gente, primeiramente, bom dia a todos. Eu acho que é boa tarde. Eu sou o Gabivão, sou presidente da Liga Transmasculina João W. Nery. Primeiro, estou bem feliz de ter bastante pessoas transmasculinas aqui. Primeiro, saudação aos meus mais velhos ou meu mais velho, o Jordão Lessa, que está ali. Fico muito feliz de ter outras representatividades transmasculinas. E, entre elas, hoje eu vou dividir minha fala. Eu sei que são cinco minutos, ele vai ficar com quatro, porque eu já falei um. É o Giovanni, Aaron Giovanni. Ele é hoje o vice-presidente. Meu filho, a gente tem quatro minutos, já era para você estar aqui. Então, ele é o vice-presidente da Liga Transmasculina. Esse rapaz, ele tem 23 anos, se formou agora mestrando em Ciências Sociais, e ele vai falar um pouco a nossa contribuição da Liga. Pode sentar, fica à vontade. Bom dia, gente. Como o Gabi falou, estou vice-presidente da Liga Transmasculina, João W. Nery. Sou o Aaron Giovanni. Atualmente, agora, oficialmente, cientista social pela Fundação Juntos Vargas e mestrando em História Política lá também. Bom, é muito importante o que está acontecendo aqui agora, esse debate, essa discussão. porque educação salva e não existe democracia, equidade social, justiça, e muito menos uma revolução sem educação digna e de qualidade no país. E, sobretudo, para a população LGBT, para a população trans, e, em especial, eu quero ressaltar também a população de homens trans, pessoas transmasculinas. A pesquisa que a Conexão trouxe é muito importante e existem dados que são muito difíceis e duros e que a gente precisa estar atento para isso, para o nosso cenário. A gente tem 82% da população LGBT com a invasão escolar entre 14 e 18 anos no Brasil, e isso é muita coisa. Não só por ter uma falta do currículo, que a nossa colega trouxe muito, essa questão de incluir no currículo básico questões e textos e uma educação mais voltada para a diversidade, mas também pensando nos mecanismos que a própria instituição de ensino tem para acolher e para permanecer esse aluno que é esse aluno diverso, esse aluno LGBT, que é a PNB+. E, no caso, eu quero ressaltar a questão que a gente precisa levar em consideração e o poder público também, capacitação para os profissionais de educação, mas também um projeto de conscientização da população, dos colegas de escolas, dos colegas héteros e cisgêneros e brancos e tudo mais, porque não se trata apenas de ter legislações e sem ter uma fiscalização também. E aí é outro ponto que eu queria ressaltar. A gente precisa de uma comissão para fiscalizar a aplicabilidade eficaz dessas leis e, nisso, eu quero ressaltar também a população LGBT sendo também esses fiscais. E aí, para a gente poder ter lá na frente uma eficácia de ter profissionais trans, pesquisadores trans, LGBTs e gays e lésbicas e tudo, porque a gente vê hoje, pelo menos na área acadêmica, que eu vejo bastante, a produção de conteúdo, a produção de pesquisas ainda liderada por pessoas cisgêneras e por pessoas que não são pessoas LGBTs, assim como na pauta racial também a gente tem pesquisadores brancos falando sobre pautas raciais, a gente não precisa, não tem mais que ser dessa forma, porque somos nós que precisamos escrever e pensar sobre a nossa própria realidade para ser muito mais justo e para também ver problemas que muitas vezes essas pessoas por limitações próprias não vão ver. E aí, nesse sentido, também ressalto a questão da aplicabilidade da lei que ela trouxe aqui para a gente sobre psicologia, assistência social nas escolas, mas também ter psicólogos e assistentes sociais LGBTs, porque a escola é um projeto de doutrinação, porque é a manutenção de uma sociedade, então você precisa manter isso, e para se manter, você vai manter um projeto e uma narrativa única, e isso também faz muito parte da nossa colonização, e a LGBTfobia, o racismo, são projetos coloniais que a gente ainda tem, então a marginalização das pessoas LGBTs e trans é projeto, é projeto político no nosso país, e a gente precisa combater isso, mitigar isso de todas as formas, e ao meu ver, e eu acho que também levando em consideração a trajetória da Liga também, a gente precisa primeiro realizar pesquisas como essa, incluir pesquisadores trans e LGBTs dentro dessas pesquisas, sendo hoje pesquisadores, não só os interlocutores de pesquisa, e também para poder depois lá na frente a gente ter uma eficácia na empregabilidade, porque não existe emprego sem educação, sem captação, que é como a Dani Balbi bem falou para a gente. Era isso, gente, obrigado pela oportunidade. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora doutora Regiane, por favor. Obrigada, Paula. Primeiro eu quero começar falando, me apresentando, eu sou professora, gostaria de agradecer o convite de vocês para participar dessa mesa pela segunda vez. Eu sou professora da Unigran Rio na área de administração e da Unirio na área de ciências sociais, sou cientista social, mas eu não estou falando aqui hoje como uma professora doutora, que é um título que até me incomoda de certa forma. Temos aí a professora doutora Bárbara Pires também na mesa, acho bom a gente ressaltar isso, mas eu estou aqui como mãe de uma pessoa trans e pesquisadora do campo das relações de trabalho, da sociologia do trabalho. E esse é o meu lugar aqui hoje, eu não me sinto, eu concordo integralmente com o que o Aron falou, eu acho que a gente tem que ter mais pessoas trans nesses espaços e fico muito feliz e gostaria de me congratular com as pessoas trans aqui presentes, porque cada um de vocês é uma representação de todos nós e isso é importante a gente ressaltar. Mas o meu espaço aqui é como mãe, como membro de uma família, de uma pessoa trans e que tem a sensibilidade que está vivenciando essa inserção de uma pessoa trans, essa permanência de uma pessoa trans no espaço educacional. e sempre ressaltando que é um lugar de privilégio. A minha filha é uma menina trans, branca, numa escola privada na zona sul do Rio de Janeiro. Eu não esqueço desse espaço. E isso é o que mais me toca, porque se a minha filha vivencia e tem vivenciado as experiências que ela vivencia num lugar de privilégio, num lugar em que eu posso sentar e debater e discutir, como que a gente coloca as questões em que as meninas trans, pretas, periféricas, que estão nas escolas públicas vivenciam. Então, é essa a minha discussão aqui hoje. Como a gente tem pouco tempo de fala, eu gostaria de centrar questões, até para não repetir o que já foi dito aqui pelos nossos colegas, brilhantemente, na mesa de abertura, pela Paula e pelo Rogério. Paula, que me desestabilizou porque eu descobri que ela é uma guerreira, ela ressignificou uma tragédia que é a tragédia que todas as mães que amam seus filhos independente do que eles são, porque é uma questão de humanidade, amor, é o maior medo que todas as mães enfrentam. E isso aconteceu com a mãe da Paula. Então, eu gostaria de dizer para ela que o meu coração está com você e com a sua mãe há muitos anos, mesmo sem saber. E é por isso que eu estou aqui. Presente! Desculpa, gente, porque essa história me sensibiliza há muito tempo, porque, quando aconteceu isso com ele, a minha filha tinha sete anos e eu enfrentava uma dor muito grande na minha família pela rejeição. Então, essa é uma história que eu guardo sempre comigo. E, para não ceder ao medo, para não ceder à exclusão, é que eu estou aqui e vou estar sempre nos espaços em que eu for convidada. Bom, eu só queria contextualizar e esclarecer aqui que eu não estou roubando um espaço que é importante, que as pessoas trans ocupem. Pensando as políticas, a partir do que foi discutido aqui, gente, eu acho que, pensando muito estrategicamente, mais uma vez, eu concordo com o Aron, ele falou aqui uma coisa que eu estou pensando ao longo de todo esse seminário, de que a exclusão, assim como a exclusão das pessoas negras dos espaços educacionais e dos espaços de trabalho, a exclusão das mulheres dos espaços de poder, a exclusão das pessoas LGBT, e eu vou falar, me desculpem, mas é até por uma questão pessoal, a exclusão, principalmente, das pessoas trans desses espaços, é um projeto político e a gente tem que encarar como um projeto político de exclusão. Não é à toa que há toda uma resistência contra a política de cotas nas universidades. Por quê? Porque o espaço de exercício do poder das elites, e a Dani explicou isso muito bem aqui, vai ser ameaçado na medida em que mais pessoas forem informadas, mais pessoas ocuparem os espaços políticos, mais pessoas ocuparem os espaços executivos e mais pessoas da margem tiverem voz. Então, não é à luta, e isso é uma questão que eu venho discutindo há muito tempo e acho que a gente, enquanto sociedade civil e movimentos sociais, a gente tem que ter uma sensibilidade para perceber que não é uma luta LGBT, não é uma luta dos movimentos raciais, não é uma luta do movimento dos sem-terras, dos sem-terras, é uma luta por cidadania, é uma luta para fazer valer o cumprimento do artigo 1 da Constituição Brasileira, que é o acesso à cidadania, que é o acesso, eu anotei isso aqui, o acesso à soberania, o acesso à cidadania, à dignidade da pessoa humana, valores sociais e do trabalho e da livre iniciativa. O poder emana do povo, isso não é comunismo, isso está na nossa Constituição. Nós somos o poder. E aí é onde eu vou chegar, talvez, na minha fala, na minha sugestão, mais, que sintetiza tudo o que eu pensei aqui hoje, Paula, Paula e demais colegas da mesa. A gente tem diferentes lobbies, a gente lê nos jornais e vê nos portais de notícias sobre os lobbies da carne, os lobbies da bala, que tem sido bem sucedido há muito tempo, há alguns anos, que é o Bala, Boa e Bíblia, os lobbies evangélicos, que tem determinado políticas públicas no nosso país. Essas pessoas contam com agências de formulação de políticas, meus colegas cientistas sociais e que trabalham na sociologia política sabem disso, é uma política, é um exercício que é feito na sociedade americana, na política americana há muitos anos, que é a contratação de agências que formulam políticas, que vão subsidiar os mandatos dos congressistas e eles vão defender políticas que são formuladas por especialistas, por cientistas políticos, por cientistas sociais, e são essas as políticas que, não apenas a partir da influência do poder econômico, mas também pela influência de pesquisadores, de cientistas que vão formular essas políticas, eles conseguem implementar, tornar essas políticas e as leis efetivas. Por que nós, enquanto movimento social, não nos organizamos em grupos de trabalho para formular políticas que vão subsidiar a defesa dos nossos congressistas nessa casa, no Congresso Nacional? Por que a gente não sai daqui a partir desses seminários com grupos de trabalho que vão formatar essas políticas e entregar essas políticas para os deputados que se comprometeram a defender essas questões? porque, se a gente não fizer isso, não vai acontecer, porque tem que sair da gente. É uma Dani Balbi para quantos congressistas na Assembleia Legislativa? É uma Duda Salabé para quantos? É uma Érica Cocay para quantos deputados federais? Então, ou a gente se organiza e ocupa esses espaços de fato ou a gente vai continuar só discutindo e propondo questões a partir de diagnósticos que não vão ser operacionalizados? Então, essa não é uma fala pessimista, pelo contrário, eu acho que é uma fala de muito otimismo porque eu estou vendo que a gente está crescendo, as pessoas estão aqui hoje e isso é uma participação política. Então, acho que a gente tem que pensar a partir daqui para a ação. mais uma vez, obrigada, gente, obrigada pelo aprendizado e não posso deixar de falar, obrigada ao meu Centro de Cidadania LGBT de Caxias. Agora eu queria passar a palavra para o Almir França, por favor. Boa tarde. Nossa, eu queria falar tanto, não vou poder. Até por ser a pessoa mais velha dessa casa aqui hoje, e um educador velho, um professor velho, uma bicha gay velha, porque é isso que ainda estamos olhados, estamos observados. Mas é legal estar aqui nesse lugar, como meus colegas disseram antes, é lindo ver um jovem negro, homem trans, falando com essa verbalidade, é tão chique, não é, gente? E que tempo podíamos pensar sobre isso. E aí, primeiro, agradecer a minha instituição, que é o Grupo Arco-Íris, que tudo que estamos fazendo aqui hoje, devemos a esse grupo, eu queria que vocês aplaudissem, o Grupo Arco-Íris. Não é para aplaudir ao Cláudio, gente, é o Grupo Arco-Íris. Estou brincando, estou brincando, mas isso é sério. A gente tem que contar a nossa trajetória. Chegar até aqui não tem sido fácil, e não vai ser fácil. Mas há um apagamento totalitário nesse país, inclusive nós fazemos parte desse apagamento todos os dias também. A gente não pode esquecer que fazemos parte desse processo de opressão, de discriminação, o tempo inteiro. Porque a gente sempre olha o outro como opressor, o outro como discriminador, o outro como contaminador. Mas nós também estamos nessa escala. o ser humano, ele é o ser vivo, eu tenho falado isso nas minhas outras aulas, que é um outro tema, que tem muito a ver com esse tema, o quanto o ser humano, ele é o único ser vivo nesse mundo que está desconectado completamente do processo do ambiente. O cocô, olha só a palavra, né, gente? O cocô do passarinho dá fruto, o nosso, gás carbônico e mata a Bahia, e mata os rios. A nossa merda não tem servido para nada. Então, isso é muito sério. E aí, como eu não posso me alongar, e esse tema é um tema que me erra muito caro, porque, enquanto professor, e eu começo o meu processo de educação desde os quatro anos de idade, no momento em que eu aprendi a escrever, filho de nordestino, e há cinco décadas nesse país, éramos um país de pessoas que não sabiam ler e escrever e que cidadania era uma carteira profissional assinada e que pobre para poder estudar precisava tirar testados de pobreza numa delegacia. E eu preciso apontar isso, gente, porque essa pesquisa é extremamente importante, porque ela não apresenta dados de uma pesquisa, da primeira pesquisa de homofobia na escola nesse país, em 2010, e continuamos no mesmo lugar, sem dados, porque é uma pesquisa qualitativa. Então, observem que se a gente for aprofundar a questão quantitativa, talvez a gente não consiga nem dar conta do que é tudo isso. Mas eu queria apontar meus colegas todos aqui, não só nessa mesa, mas aí, porque estamos todos em colega, que as questões a ser revista na educação desse país têm a ver com os nossos conteúdos. se a gente não trabalhar os nossos conteúdos, a gente não vai avançar, não tem legislação certa, porque um país que se diz muito Paulo Freiriano, que se fala muito em didática, não diretiva, mas ainda precisamos de mesas e cadeiras, de quadro, e dessa posição de poder para falar sobre igualdade, está complicado. Esse desenho precisa mudar, senão não adianta nada. E eu vou contar um caso rápido que tem a ver com esse projeto, inclusive, que Paula citou aqui. Recentemente, a escola que eu coordeno, um dos projetos, que é a Escola de Divinos, que foi uma escola pensada para a população trans, entendendo que lá nos serviços dos centros de referência, e aqui estão meus colegas dos atendimentos dos centros de referência, que eu queria lembrar muito bem que os nossos serviços lá no centro não é só a psicologia, o serviço social e nem o direito. Lá também se conserta a geladeira, tá, gente? Porque até hoje ninguém entende o que é um serviço público. A gente coloca tudo em caixa. Não, senhora, a ginecologia não é aqui, é lá em cima. E talvez seja ali mesmo, na pediatria. Porque essa é uma questão que a gente vai ter que avaliar quando a gente trata de educação. E aí eu lembro que precisávamos, além da formação que dávamos lá no grupo da Escola de Vines, a gente precisava de selos. Porque nesse país a gente precisa de selo. E aí resolvemos comprar o selo do Sistema S, dar cursos para as nossas meninas trans nessa rede. E aí veio a grande problemática da educação. Vocês não sabem o que é mandar uma trans para a unidade, por exemplo, de um curso de um Senac ou de um SESI ou de um SESC. E aí, quando ela chega lá para estudar, além de tudo que foi falado aqui hoje, quando o professor pede material didático, ela não pode usar papel jornal. Ela tem que usar o tal do papel craft. Para ensinar modelagem, eu preciso que ela saiba matemática. para se ensinar a filosofia, eu preciso discutir ainda, ainda, lá, aquele buraco que Platão falou tanto em Sócrates. Que, para se falar sobre o Brasil, eu ainda preciso mentir que foi Cabral que descobriu esse país no dia 22 de abril. É desse conteúdo que a gente vai ter que avaliar. Ou vamos, urgente, para as conferências de educação para se discutir o regulamento dos conteúdos, essa didática ultrapassada, essa metodologia equivocada, ou vamos continuar no mesmo lugar? O que eu proponho aqui, depois disso, é que a gente repense os conteúdos. Mas a partir de nós mesmos. Porque eu não posso atribuir isso apenas aos meus colegas educadores. Eu não posso atribuir isso apenas a alguém que faça uma legislação sobre isso e fique esperando que isso aconteça. eu tenho que fazer isso agora, como estou aqui falando com vocês. De um lugar comum, de um discurso comum, sem armações de grandes autores. Eu não preciso de autores para ser educador. Eu não preciso dessa formação equivocada, colocada para nós até hoje, insistentemente, e que a gente insiste em aplicar. É muito chato. e é isso que a gente tem que fazer, gente. Porque provamos, o movimento LGBT nesse país provou que é importante e que a sociedade como um todo precisa de nós. E que não deu certo a heterossexualidade, não deu certo ser homem, ser mulher e que vivam nós, gays, travestis, lésbicas e que venham todos e todas. Então eu proponho muito a vocês que a gente saiamos desse lugar comum, desses formatos que não tem levado ninguém a nada. Está aí os parlamentos, não é, gente? Está aí essa casa. Não tem nada mais chato que entrar num lugar desse, gente. Não tem nada mais chato. Aquela espera, aquela gente toda empastelada. Vocês acham que a gente vai mudar alguma coisa com isso? Claro que não. viva as travestis. Essas de verdade. Muda alguma coisa. Eu gostaria de pedir licença à mesa e convidar o deputado Yuri Moura, deputado estadual da casa, para dar uma palavrinha, por favor. Eu estava ali passando o briefing, preparando o deputado para o seminário. Então, como eu estava falando para você, já passou aqui o Carlos Mink, que é o mandato que foi responsável pela estruturação do seminário aqui, junto conosco. Passou aqui também a deputada estadual Renata Souza, do PSOL, e passou também a deputada estadual também, Dani Balbi. Então, agora você, a gente não se conhecia ainda, o arco-íris, mas que bom que sempre há oportunidade para a gente aproximar e construir relações. Então, por favor, uma saudação rápida sua, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Muito obrigado. Olá a todas, todos e todes. Agradeço muito a oportunidade de poder me apresentar aqui a vocês. Peço desculpas por interromper uma mesa tão importante, mas fiz questão, nesse dia corrido aqui na Assembleia, de vir me apresentar. Já deixo um beijo especial para minhas companheiras de Petrópolis que estão aqui desde o início da discussão, é a minha cidade natal, e queria deixar o nosso mandato popular à disposição para todos os enfrentamentos necessários, ao lado aqui das companheiras e dos companheiros que também estão na pauta LGBTQIA+, ao lado do arco-íris, da Aliança Nacional LGBTI e de todos os movimentos sociais. Nós não estamos numa boa configuração hoje na Alerje, mas é justamente nesse momento que os movimentos sociais, as representações dos segmentos e os mandatos progressistas precisam estar dialogando permanentemente para barrar a pauta reacionária, para garantir os nossos direitos e para poder avançar numa sociedade mais igualitária. Então, contem comigo, principalmente, num debate de interiorização dessa discussão dos direitos LGBTI, que fale sobre emprego, que fale sobre educação, que fale sobre cultura e que não se restringe só ao direito de viver, que é a urgência, que é o enfrentamento à violência, que sofrem todos os dias, mas que não pode ser só a nossa única pauta. Então, fico muito feliz de saber que o seminário vai discutir trabalho, emprego, renda, lazer e tantas coisas que são as pautas que a gente precisa estar aqui à disposição. Então, contem com o nosso mandato popular, uma boa discussão. Peço mil desculpas por não acompanhar todas as mesas, mas hoje tem plenário, eu estou na liderança do pessoal e a gente tem muita coisa para fazer. Boa tarde a todos, todas e todas. vou aproveitar aqui e dizer para o deputado que os três parlamentares que passaram por aqui, agora vou pedir a ele também, que se comprometeram a partir do que esse seminário apontar de sugestões, de proposições legislativas, tanto novas, quanto também as que já existem em tramitação na casa, contar com a sua ajuda, a colaboração, para que a gente também tenha um quarteto do bem, Mink, Renata Souza, Dani Balbi e agora Yuri, nesse quarteto do bem, nessa corrente do bem dentro da LERJ, para fazer com que pautas nossas possam andar. E até projetos de leis que possam ser assinados pelos quatro, que também é uma questão que a gente está discutindo muito com os parlamentares, que para a gente enfrentar essa onda conservadora, a gente precisa também juntar forças em iniciativas legislativas, porque aí você consegue ter muito mais força quando quatro, cinco parlamentares estão juntos no mesmo projeto. Então, obrigado pela sua presença e a gente conta com você, então. Só isso, um grande beijo, boa discussão e contem comigo, reafirmo meu compromisso. Está bom? Obrigado. Já seguindo aqui, agora vou pedir, por favor, para a Stephanie fazer as suas considerações. Olá, gente, boa tarde. Vou me apresentar rapidinho de novo. Eu sou a Stephanie Lima, estou aqui como pesquisadora, mas é importante dizer que meu chapéu principal, eu sou mulher lésbica, atuo no movimento LGBT, mas há muito tempo, é muito feliz estar aqui na plateia e ter mulheres lésbicas, negras que me formaram na militância e como pessoa que eu sou hoje. então vou tentar só apontar algumas coisas bem rapidinho nessa linha de ser pesquisadora. Eu sou da área das ciências sociais e a gente, como pesquisadora das ciências sociais, às vezes a gente vem contribuir para a reflexão e muito menos dar respostas. A gente vem aqui para pensar junto. e a minha pesquisa e o meu trabalho sempre foi com a minha atuação, com coletivos LGBTs de jovens, mas também a pesquisa com o movimento LGBT de juventude, movimento negro jovem, e pensar essa relação. Então, eu penso muito sobre, e pensei muito sobre a relação da educação e universidade, especificamente, mas, obviamente, a gente pode expandir esse caminho. E uma das coisas que a gente falou muito aqui foi sobre como a educação é uma transformação, como a educação pode transformar a vida das pessoas. E uma das questões pontuais, além do que eu acho que todo mundo aqui imagina, a gente tem uma coisa comum como essa possível transformação a partir da educação, era também pensar de como isso acontece na universidade, mas isso acontece em outros espaços educacionais, de como uma educação libertadora também vai transformar esse processo de identificação tanto da sua orientação sexual quanto da sua identidade de gênero, quando você vai falar sobre população LGBTQIA+. De como que nos espaços educacionais, não nos espaços educacionais, estou falando escola, especificamente, mas como nas trocas educacionais libertadoras, você pensar sobre si, e aí você começar a se entender como mulher lésbica, como homem gay, como pessoa trans, como pessoa travesti, isso também passa por essa questão libertadora, que vai falar sobre a sua identidade. Então, acho que isso é muito importante de trazer aqui nesse aspecto. Uma outra questão que eu queria também pontuar é de quando que a gente pensa essa educação, esse lugar, e quando a gente vai pensar as políticas. A gente sempre, a gente está aqui falando sobre população LGBTQIA+, mas a gente também tem que pensar que a população, as pessoas LGBTQIA+, elas não são só LGBTQIA+, elas são pessoas negras, elas são pessoas que têm um determinado território, elas vêm de uma determinada periferia ou não, elas têm uma determinada classe social. Então, quando você vai pensar sobre educação, sobre isso, você vai pensar, e vai pensar sobre escola, que é o que a gente estava falando aqui, sobre a questão do projeto aqui, você não tem como falar sobre a... Primeiro que a gente tem que desvencilhar a ideia de você pensar a população LGBTQIA+, como algo homogêneo, digamos assim, apesar de a gente já ter várias letras dentro da nossa comunidade, mas não como algo homogêneo. Mas, então, quando a gente vai pensar sobre escola, sobre como a gente vai pensar sobre isso como transformação, a gente tem que pensar sobre território, pensar sobre classe, vai pensar sobre questão racial. A gente não tem como pensar educação como transformação e como a gente vai pensar isso, como a gente vai pensar, sei lá, por exemplo, só nas escolas, as ETECs, no Pedro II, a gente tem que pensar sobre a escola que está lá no interior de Coatiz, digamos assim. Então, a gente tem que pensar sobre... porque esse sujeito LGBTQIA+, ele não é só LGBTQIA+, ele é muitas coisas. Então, quando a gente pensa política, a gente precisa pensar nessa amplitude desse sujeito como um todo, desse sujeito como ser social, e é esse sujeito como um todo, como esse ser social, que ele vai transformar a sociedade a partir da educação, a partir do mercado de trabalho. E uma outra questão que eu queria acrescentar aqui para o debate é da importância, obviamente, quando a gente vai pensar sobre permanência. Quando a gente vai pensar esse sujeito como um todo, a gente vai pensar as especificidades de pensar permanência. permanência não só na universidade, mas você vai pensar permanência na educação básica. E aí, uma das questões que eu acho muito importante trazer aqui, que foi trago no outro projeto, é de que, obviamente, pensar sobre permanência é você pensar o fortalecimento de um debate que é protagonizado pelo movimento social e é protagonizado também pelo terceiro setor. Mas a gente tem que nunca deixar de perder de vista que isso é responsabilidade do Estado. Isso é manter pessoas. LGBTQIA+, mais de periferia dentro da educação básica é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade do terceiro setor. O terceiro setor, a gente vai pensar, a gente vai pensar sobre o movimento social, a gente tem que se fortalecer para construir política, porque a gente, obviamente, a gente sabe que o Estado não dá nada. A gente lutando muitos anos e muito tempo para a gente conseguir. Mas a gente tem que reforçar e sempre ter como perspectiva de que a luta por permanência das populações que a gente está discutindo aqui, em todos os níveis educacionais, que é essa mesa que a gente está discutindo agora sobre educação, isso é responsabilidade do Estado. Então, todas as articulações que a gente está fazendo nesse movimento, todas as articulações que a gente está fazendo nesse seminário, é isso como futuro. É fortalecimento da gente como coletivo, mas isso como futuro. Então, muito importante a presença dos deputados aqui para falar de como que vamos bater as pautas, vamos levar, de como que a... e tem que discutir no plenário e de como que a gente vai fazer isso. mas é sempre importante a gente pensar de que a gente é um caminho e é isso, é sociedade civil, é academia, é movimento social pressionando o Estado, como a gente já tem feito nos últimos anos, mas só é isso. E pensando que a gente é esse todo completo, a gente é junto para debater com o movimento negro, a gente é junto para debater com o movimento indígena, a gente é junto para debater com o movimento de território, porque tem LGBTQIA mais em todos os lugares. Então, assim, a gente avança e avança em conjunto. Obrigada. Carol Ferreira, por favor. Boa tarde a todos e todes. Diante dessas colocações e pensando nas preposições, eu sempre me pergunto quando nós vamos para um debate para falar sobre educação, que educação é essa que o nosso Estado, o nosso município tem trabalhado. Quando você entra dentro de uma sala de aula, você vê contras, travestis e mulheres transexuais negras dentro da sala de aula. Esse é o primeiro ponto para a gente começar a pensar sobre educação inclusiva. Nós, ainda assim, somos o país que ainda mais mata a população de travestis e transexuais. Eu rapidamente gostaria de ter mais que cinco minutos, óbvio, porque a minha vida inteira eu lutei para ter mais do que cinco minutos, porque a minha vida inteira foi negado o direito a mim de fala. A minha vida inteira eu tive que lutar para se manter dentro da escola e para se manter dentro do meu trabalho. então, cinco minutos, eu não vou conseguir resumir tudo o que eu sou até hoje, tudo o que é educação e o que o trabalho me possibilitou. E eu, quando estava na quarta série, fui expulsa da escola, porque eu era travesti lá em 1997, ser travesti, eu não era transexual, porque não existia nomenclatura transexual. Quem é de 1997 aqui lembra muito bem disso. E eu acho que a gente tem que aplaudir as travestis, porque é graças a elas que nós transexuais hoje existimos. É histórico, Cláudio, é movimento. A gente fala muito da pauta LGBTQIA+, e outras siglas a mais, que eu sou da antiga, eu ainda me reciclo todos os dias para eu até entender as nomenclaturas que eu não entendo, porque isso não é vergonha. Assumir que você não sabe e não conhece, mas é vergonha quando você se nega o direito, é negado o direito para você aprender, ter acesso à educação e à informação. E nós, ainda assim, precisamos lutar a cada dia para os debates dentro de sala de aula. E isso, hoje eu tenho o privilégio de ser a primeira mulher negra transexual coordenadora de um centro de cidadania LGBT na Zona Oeste do Rio, na extrema Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a gente está falando de uma Zona Oeste que todo mundo sabe a realidade da Zona Oeste, basta ligar lá no canal da televisão que você vai ver os confrontos que existem. E muitas das vezes nós estamos trabalhando, chega alguém lá, bate assim, tem que sair, tem que fechar porque foi dado ordem para fechar. E aí você pensa o seguinte, eu lutei tanto para estar nesse espaço e ao mesmo tempo para estar nesse espaço eu ainda não tenho segurança. E eu ainda tenho que existir para resistir. E é onde eu fico muitas das vezes triste ao mim quando eu recebo alunos de escola pública indo procurar o Centro Cidadania para dizer que foi espancado porque foi usar o uso do banheiro feminino ou masculino e aí teve o seu direito negado e ainda sofreu LGBTfobia. Então a gente ainda precisa pensar muito, refletir de todas as colocações que foram feitas aqui com as contribuições dos companheiros e companheiras e companheiros para que a gente saia desse campo da pesquisa mas que a gente pegue essa pesquisa e se apropie dela para que a gente vá para as escolas para as empresas. Eu digo que falar de empregabilidade é uma palavra muito bonita mas quando você adentra dentro de uma empresa que pessoas LGBTs são essas que estão sendo empregadas. Eu tive uma reunião com a Ambev e a Ambev disse para mim eu quero contratar a população LGBT. Uau, que maravilha! Mas me diz uma coisa qual são os cargos e qual são as escolaridades. A maioria dos cargos era 90% nível superior enquanto a gente sabe que a nossa população de travesti e transexuais nem 70% conseguem concluir o ensino médio. Então é para além disso. Mas hoje, Almi, eu me orgulho da mulher em que me tornei de ser... Eu vim antes de entrar para o programa Rio Sem Homofobia antes de se tornar coordenadora. Apanhei bastante da vida com muito orgulho. Tive oportunidade dentro da empregabilidade na Fiocruz, que foi a minha casa que me acolheu. E lá eu tive o privilégio de me tornar uma pesquisadora. E por essa oportunidade que me foi dada, a diretora, que hoje até então é ministra da Saúde, a senhora Anísia Trindade, ela olhou para mim e ela falou assim, você precisa estudar, você precisa se apropriar do poder que é te dado. Mas eu tive alguém que acreditou em mim. E eu fui lá, me apropriei, comecei a estudar pesquisas clínicas. Um belo dia, ela chegou e disse, agora é hora de você voar. Agora é hora de você ir para outros campos. E eu tive o privilégio hoje, pelo segundo ano consecutivo, de ser convocada para representar o Brasil em Austin D.C., como pesquisadora clínica na saúde da população de travestis e transexuais. Muito obrigada a todos. Diego de Bem, por favor. Então, gente, eu sou o Diego, eu falo do lugar de um assistente social que trabalhou no projeto Conexão Rio por um tempo e, atualmente, trabalho com o albergue Mais Tempo LGBTI da cidade do Rio de Janeiro, o primeiro albergue público do Brasil. A gente, enquanto equipe, essa fala que eu vou fazer é uma fala que a gente discutiu como equipe, a gente entende lá pelos nossos atendimentos, pelas escutas que a gente vem fazendo com a população LGBTI do Estado, até porque a gente não atende só o município do Rio, o albergue está situado no município, mas a gente atende uma demanda escoada de outros locais. Então, a gente entende que a escola, então, permanece sendo esse ambiente clássico de violações, mas que quase sempre é evocado como um ambiente seguro. A gente sabe que, para esse ambiente ser seguro, ainda falta muita coisa. Eu, como assistente social, já trabalho há bastante tempo, então, venho atendendo a LGBTs em outros espaços sócio-ocupacionais e, por muitas vezes, a gente foi atrás de fazer denúncia por não respeitar o nome social, por inúmeras vezes, a gente fez variadas denúncias por abusos de todas as partes, seja dos próprios profissionais de educação como de colegas. Então, o tema da educação, como a mesa anterior e a mesa atual disse, é um tema muito urgente discutir como essas questões se dão e como a gente pode avançar é mais urgente ainda. A gente entende, como a equipe lá do Albergue LGBTI, que esses espaços seguros, a gente tem hoje na cidade do Rio um creja, que é um centro de referência de educação de jovens e adultos, que se constitui como um ambiente seguro na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem, inclusive, acolhidos do Albergue, que hoje são presidentes de Grêmio nessa escola, que o processo é bastante participativo lá. Mas a gente entende que esses espaços não podem só estar nos centros, nas cidades. A gente tem, aqui na cidade do Rio, variados espaços de cultura, variados espaços de educação, mas que é... Na verdade, a gente sabe que é um grande... É... Conlui só de instituições nesse centro, então a gente acredita que espaços como o Creja e a experiência do Creja precisa ser mais socializada para que outras escolas entendam e compreendam que é possível fazer um processo educacional inclusivo, inclusive porque, assim, a nossa equipe foi participe bastante dessa escola que, há alguns anos atrás, como bem lembrou a psicóloga Marcele, quando a gente fazia essa discussão lá de como seria a palestra aqui hoje, de que essa escola não era inclusiva, então, assim, os LGBTs não queriam ser encaminhados e, depois de inúmeras reuniões, de inúmeras participações da equipe, a escola passou a aderir variados posicionamentos nos movimentos e foi bastante importante essa escuta para que essa participação fosse feita. Então, hoje, todo mundo que a gente encaminha para lá, a gente tem cerca de 48% das pessoas que passam hoje pelo albergue, elas são encaminhadas para esse espaço dessa escola, elas são bem atendidas, elas gostam de estar nesse espaço e elas têm permanecido estudando no período que estão no albergue. A gente discutiu aqui bastante a educação na perspectiva do trabalho, mas a gente sabe que pensar a educação, pensar a cultura para LGBTs é muito mais só do que o processo formativo, é conseguir restaurar desejos, é conseguir restaurar sonhos, é conseguir restaurar vontade e que isso é muito importante. Então, a gente lá no albergue vem tentando, como equipe, garantir pelo menos três atividades diárias e aí é passeio em espaços de lazer da cidade, é ocupação em peças de teatro, é participação em museu, é participação em variadas atividades. Então, a gente sabe o quanto o deslocamento e o entendimento de que, acho que como o Almir bastante falou, a educação não pode estar focada só na escola, só nesse modelo tradicional, até porque há variadas outras maneiras de se formar, variadas outras maneiras de se envolver e se constituir como sujeito para ocupar espaços. até porque a gente sabe que, assim como o nosso público, os LGBTs que vêm tradicionalmente sendo excluídos são pessoas que têm uma vivência vulnerável, como, no nosso caso, estão em situação de rua, são muitas vezes os LGBTs que são negros que estão sendo ainda mais excluídos, são pessoas que passaram por inúmeras privações e violações e a gente acredita que construindo estratégias que não estejam só na educação formal, a gente pode ter a construção de trajetórias que vão possibilitar esses sujeitos trabalhar em espaços como a gente tem LGBTs que reconstruíram as suas trajetórias a partir da revista Traços, por exemplo, que é uma revista que muitos LGBTs vendem na cidade do Rio de Janeiro, então a gente conseguiu ver reinserções de pessoas a partir da venda de uma revista, a gente conhece lá no próprio albergue alguns casos onde as pessoas se reinseriram a partir de formalização de pequenos negócios, então a gente sabe que o processo educacional e público é extremamente importante e é importante que a gente crie canais de negociação, de pactuação e de punição, inclusive, de agentes quando situações de violação acontecerem, mas que esse processo pode ser muito mais abrangente. A gente, então, como disse, entende que as perspectivas de educação de LGBTs passam por uma defesa radical de todos os direitos. E aí a gente lá trabalha com cinco pilares principais, que é a cidadania, a cultura, a educação, a saúde e a trabalhidade. E acho que é bastante importante, já para finalizar, como a equipe do Conexão colocou, a importância de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, porque, assim, são as profissões que, historicamente, vêm conseguindo trabalhar acolher, escutar e, junto com as pessoas, conseguir promover esses direitos a partir das próprias pessoas. A gente, muitas das vezes, vem para uma mesa como essa e sabe que está falando, como se estivesse chovendo no molhado, mas acho que, como muitas outras pessoas aqui disseram, é só coletivamente que a gente vai construir a democracia só coletivamente encontrando os profissionais que estão historicamente construindo esses processos que a gente vai conseguir avançar por uma educação que seja ela pública, inclusiva e de qualidade. Obrigada, obrigada a todos e todas aqui dessa mesa. A gente fez um painel, executamos um trabalho muito bonito hoje, nessa tarde. Muito obrigada. Vou passar aqui agora para o Cláudio fazer uns avisos e a gente segue. É muito rápido, antes da mesa terminar, primeiro dizer uma mesa que, quantas pessoas? Quatro, sete, só duas pessoas heterossexuais, viu? Aqui nessa mesa toda. Então, o protagonismo é da comunidade discutindo a pauta na educação. Só para a gente também demarcar esse lugar também. Você que está dizendo isso. Ah, muito bom. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Mas adoro. É isso mesmo, porque também é até onde, os limites e possibilidades também de cada pessoa. Inclusive, de quem você está dizendo que é gay, que eu, por exemplo, não sou. Ah, sim, é desconstruído agora. Vocês têm mania de letras, de nomes, de palavras. Mas não é educação que a gente está falando, gente? Gente, é bem rápido. É o seguinte, no primeiro momento, eu conversei com a Hernani, o coordenador do Rio Sem LGBT e Fobia, e ele tinha pedido para que a gente adiantasse a programação, para que terminasse a programação, ao invés de terminar as cinco, terminar por volta de quatro horas. E aí, então, ele falou, qual é o jeito? Eu falei assim, diga, ele falou assim, olha, pode talvez grudar as duas, as dois painéis, um em cima do outro, para ficar mais fácil. Mas depois, ouvindo as pessoas se colocando, com relação à questão de almoço e tudo, o que a gente então quer sugerir? A gente fazer um almoço muito rapidinho, tem aqui em volta restaurante de comida quilo, quem vai almoçar e tal, comer meia horinha e voltar para poder garantir a mesa sobre inclusão no mundo do trabalho. E daí, quem não vai almoçar fora e tal, a gente vai servir aqui, nesse momento, um coffee break de novo, para dar aquela reforçadinha e depois aí, ao final do evento, as pessoas vão para casa, mas pelo menos reforçam. Um momentinho só, gente, ainda não abriu, um momentinho só, senão a gente vai começar. E aí, então, eu queria pedir paciência de vocês, o pessoal também do anterior e tudo, tem que voltar, senão aí a gente não consegue terminar o debate. almoçar rapidinho e voltar, porque até eu levanto essa questão que várias pessoas pediram que querem almoçar e, com razão, não tem problema nenhum, estava previsto o intervalo, sim, porém, houve esse atraso no início, que ia começar às 10, começou às 11, por causa da chuva, mas dá para a gente administrar. Pode ser assim, a gente fazer meia horinha, meia hora mesmo, são 14 e 5, 14 e 10, voltar 14 e 40, para a gente fazer a mesa de trabalho. Acabou a mesa de trabalho, a gente só vai fazer uns apontamentos e terminar. Então, por volta de 4 horas, 4 e 10, a gente está terminando o seminário, que seria, que terminaria por volta de 5, 5 e meia. Vou passar aqui para o Almi, um momentinho só, gente, para o Almi dar uma palavrinha, como equipe também do programa. Pessoal do Centro de Referência, o Hernani já teve que se ausentar, Vanessa está aqui, da UERJ, é superimportante, a mesa, até agora, foi extremamente importante para nós, que estamos nos atendimentos. Entendam que esse seminário, hoje, já é um momento de formação para o nosso trabalho. Eu estou falando, enquanto colega de trabalho de vocês, nos serviços. Então, merece um sacrifício. Vamos sair para nos alimentarmos ou aqui mesmo e voltarmos o mais breve possível. A próxima mesa é de extrema importância. Esse momento é o momento que a gente aqui está entendendo a população que nós estamos atendendo todos os dias. O fato de nós termos formações acadêmicas, o fato de sermos também LGBT, não nos dá habilidade suficiente para o nosso dia a dia. e nós sabemos o quanto tem sido difícil e ainda vai ser. Então, por favor, fazemos um sacrifíciozinho, vamos lá, comemos rapidinho, somos de fé, somos fortes e resistimos. Obrigadíssimo. Eu quero ver vocês muito em breve lá nos locais. Cláudio, é meia horinha, por favor. Então, 14h35, 14h40, está bom, gente? Voltando. Obrigado. 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 Obrigado.